Música Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a Game Team Brasil Eu sou o Rodrigo e hoje chegou aquela data que todo mundo espera Aquela data que todo mundo aguarda aqui no canal Nosso querido bate-papo online com hiper-mega-fodásticos convidados E dessa vez temos pessoas novas participando E temos os nossos já reestreantes aqui Eu já vou passando a palavra para eles se apresentarem Mas antes eu quero dar um aviso que o nosso querido Jardel não vai poder participar Ele teve uma perda infelizmente de família Ele está cuidando lá das questões todas, cuidando das coisas da família dele também Então infelizmente hoje o Jardel não estará conosco Mas forças a família aí de todos nós Para o nosso querido Jardel do canal Pobre Game, beleza? Então para começar vamos aqui deixar se apresentar Nosso querido Mozart, do Mozart ao Cubo Que agora o canal se chama Só o Cubo É isso? Quase isso, quase isso Então eu errei aqui Beleza pessoal, Mozart ao Cubo na área Eu agora estou tocando o canal Só Gamecube Isso, Só Gamecube Antes o canal se chamava Mozart ao Cubo Porque meu nome é Mozart Então eu fiz um trocadilho aí com Gamecube Mas eu percebi que as pessoas quando procuram por Mozart no YouTube Normalmente eles estão procurando por música clássica Pois é E aí eu resolvi colocar o Gamecube à frente do meu nome Aliás, o Gamecube está à frente de todo o conteúdo do canal E por isso nada mais justo que dar o nome de Só Gamecube Então é bem simples, é fácil de entender E é um canal que eu faço com muito carinho Já há quatro anos mais ou menos aí É praticamente exclusivo falando de Gamecube E porque é uma plataforma que eu Além de eu amar de paixão, né? De ser uma plataforma que eu tenho muito carinho Também ela carece de De mais destaque aí, né? Dentre esse mundo maravilhoso que a gente tem aí Dos videogames mais antigos, né? Então é isso daí, muito obrigado a todo mundo Obrigado aí ao Rodrigo pelo convite Uma boa noite a todo mundo que está participando E é isso, gente Valeu E valeu aí também pelo pessoal do chat aí Que está acompanhando a gente Show de bola Obrigado, querido Mozart estreando aí No nosso bate-papo online Com certeza vai participar de próximos E mais uma estreante que já está convidada para o Wii U Porque não dá para falar de Wii U sem falar de Ana Que é a nossa querida Ana aí do Geração Bichudos Não é, senhora Ana? Muito obrigada pelo convite Rodrigo, eu fiquei muito feliz de estar sendo convidada Gosto bastante de participar de bate-papo Eu sou do canal Geração Bichudos Que é eu e meu marido, o Rafael Mais ele participa do que eu Mas eu também faço bastante vlogs no YouTube E aliás, o nosso canal antigamente era Geração Nintendo Porém, nós mudamos para Geração Bichudos E muito obrigado pelo convite Eu estou muito feliz em participar Gosto bastante do Cubinho E vou gostar bastante de falar hoje com vocês Show de bola Deixa a câmera não Quer voltar Agora volta Voltou E novamente aqui conosco Depois de um tempo O Alexandre demorou a gente Participou mais do Pobre Gamer Mas de volta É nosso querido Alexandre Controle com fio E aí, meu querido? E aí? Boa noite, senhores Muito obrigado pelo convite Vai ser muito bom falar desse console Deixa eu até pegar ele aqui O bichinho está aqui Nossa, vai ser muito bom falar dele É um console que eu tenho tido uma vida de lives Bem sequência Bem corriqueira com eles E está muito legal jogar esse videogame É um prazer falar sobre ele com vocês Vai ser muito bom O meu canal é o canal Chama Alexandre Arroba controle com fio Então se vocês procurarem controle com fio Tudo junto Vocês vão achar facinho A gente faz só live Então se quiser aparecer na live Dá risada É só aparecer lá Valeu Show de bola Canal pra dar risada Assim que é bom Não é, doutor Marcel? E o senhor Mini Castle O pessoal já Já veio o Marcel bastante aqui Vai voltar sempre Com certeza É cotido Vem toda vez que você me convidar Convidou a gente Aparece por aqui Pessoal, boa noite Meu Deus A câmera está pegando as caixas ali atrás Ah Né Mas boa noite A todo mundo que está assistindo a gente Vai ser Vai ser uma conversa Sobre o Gamecube Fantástica Sensacional Né O Jardão não pôde se juntar a nós Toda a energia do mundo aí A família dele Mas Rodrigão aí vai conduzir Uma noite de conversa Sobre aquele que é O videogame índigo Mais bonito do mundo Tenho certeza absoluta disso É impossível Ninguém vai achar um videogame índigo Mais bonito que esse Né Talvez outra cor Talvez Mas o índigo Ele vai ser o mais bonito Né Pessoal Eu sou o Marcel do Mini Do Mini Castle Estou um canal feito junto com o Junião Né E a gente fala sobre história de videogame Mercado de videogame E Sobre coisas que eu não entendo E tudo mais Show de bola meu querido Muito obrigado mais uma vez Lembrando que todos Que os links dos canais Dos convidados São todos na descrição E a gente vai Seguindo aqui Com a nossa programação Lembrando que o Gamecube Né Faz 20 anos Esse ano né De lançamento Se eu não me engano Perfeito Foi lançado em 2001 2001 Então Estamos comemorando também 20 anos Dessa coisa lindinha Desse forninho Em alguns lugares Desse Tanque de lavar roupa Em outros lugares Depende De De qual eletrodoméstico Você precisa da sua casa Você compra o Gamecube Então Bora lá começar Com as perguntas Você viu Tirei agora hein Vamos começar então Com as perguntas Com as nossas rodadas Começando Com o nosso querido Mozart Querido Mozart Queremos saber De você E dos demais convidados Qual foi o seu primeiro Contato E experiência Com o Gamecube E conte Como você conseguiu O seu primeiro Gamecube Bom O meu primeiro contato Eu acredito que Da grande maioria Das pessoas No começo dos anos 2000 Foi através das revistas De game né Internet Não era algo assim Que todo mundo Tinha acesso E mesmo quem tinha acesso Sabe que Não era ainda o foco Da internet Essa rapidez Que a gente tem hoje De notícias Sobre gaming em especial Então foi nas páginas Da Nintendo World Lá quando Eles foram fazer A cobertura Da Space World E lá foi anunciado Já com o nome Do projeto Dolphin Aí a primeira versão Do Gamecube Que até tinha A aberturinha Eu lembro dessas coisas Das fotos O controle dele Era um fio Era um cordão Meio prateado O layout Dos botões Da face Era um pouquinho Diferentes E a parte De cima Aqui do Gamecube Onde tem Esse logo Aqui do Gamecube Aqui teria uma abertura Pra você conseguir Ver o disquinho Lá dentro Então essas memórias Ficaram assim Bem marcadas Na minha cabeça Eu acho que foi Na mesma revista Da Nintendo World Que eles anunciaram O GBA Que foi tudo junto Eles viajavam Faziam as matérias E lançavam tudo De uma vez E aí o meu contato Jogando mesmo Porque daí Comecei a ficar Que nem louco Atrás de informação Notícia e tal Foi na casa De um colega De sala De colega de escola Meu amigo Wagner Ele foi o primeiro Lá da turma A conseguir um Nintendo Gamecube Era o Gamecube Black O preto Que é muito bonito E foi com Luigi's Mansion Foi jogando Na casa dele Aí muito tempo Depois eu consegui Adquirir o meu E os primeiros jogos Foram o Splinter Cell Que eu curto muito Stealth E o Wind Waker Então eu já peguei Depois de 2002 O meu Gamecube Mas foi mais ou menos Por aí Através de revistas E depois na casa De um amigo Show de bola Valeu meu querido E agora é com você Ana Como foi seu primeiro Contato e experiência Com o Gamecube E como foi que você Conseguiu o seu console Bem, a primeira vez Que eu vi um Foi acho que em 2004 Que eu vazia Curso de teatro À tarde E daí eu lembro até Que a minha mãe Nunca deixou eu ir Em 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 locadora Nunca Por eu ser garota E tal Eu não podia ir em locadora Porque ela falava Que só tinha homem lá E daí Eu fazia esse curso De teatro À tarde Eu tinha acho que 12 ou 13 anos E daí eu fui Depois da Do curso Era eu e um amigo O Jonathan Um amigo meu Que até hoje é amigo A gente Tava indo pegar Circular pra voltar Pra casa A gente passou Do lado de uma locadora Ele falou assim Ai vamos entrar Eu falei Ah vamos né Eu tinha sonho Loucuro de entrar Numa locadora Daí eu entrei com ele E daí tava Eu lembro até hoje Tinha um menino Jogando Mario Sunshine E eu fiquei olhando Aquilo Nossa E querendo Muito babando Pra jogar Mario Sunshine Só que daí Como eu não podia Ficar na locadora A gente já saiu E foi embora Porém O meu primeiro Gamecube Levou muito tempo Pra eu poder ter O meu primeiro Eu fui comprar Em 2016 Esse menino aqui Eu achei Na loja De um amigo meu Ele tava vendendo O cubinho E o Gameboy Player E ele me vendeu E ele me vendeu A um preço muito bom Foi por 450 reais Ele é japonês A hora que chegou Em casa Eu descobri Que ele não rodava Jogo americano Porque ele me emprestou E aí eu vi E aí eu vi na internet Um esquema de modificar ele Pra ele rodar Jogo Pra fazer aquela chavinha Que a galera faz aqui atrás Pra ele poder jogar Jogo americano E daí eu consegui Acho que era Mós 7 da noite A hora que eu fui jogar Pela primeira vez E foi bem legal Nossa Foi uma realização De um sonho Poder ter Ter ele Achei que eu ia me arrepender Comprando ele Mas não me arrependi Porque depois O Gameboy Player Só o Gameboy Player Eu achei por muito mais Do que eu paguei Nele inteiro Hoje eu tenho 3 Eu tenho 2 Indigo E um Um preto E eu sou muito feliz Com ele Show de bola E o senhor Doutor Alexandre Como foi sua primeira Experiência E como foi Como você conseguiu O seu primeiro GameCube Cara Eu até Experiência É bem engraçada Meu primeiro contato Com jogos Do Cubinho Foi no Nintendo Wii Que é praticamente O Cube tunado Foi ali que começou Alguns jogos Conhecer alguma coisa É verdadeiramente Um Super Cube Cara É A hora que a gente Olha o hardware dele Assim Ele é o Cube Mas tipo Bombado Tunadinho É bem essa O Wii foi Que me trouxe Para o Cub Aí depois Eu voltei A colecionar Aí eu participei De leilão japonês Essas coisas E fui comprando Na medida do possível Mas o primeiro Cub Que eu comprei Assim Para a coleção Foi um de uma De a menina do LX Veio lotado De jogo Veio com 8 jogos Controle Era um azulzinho Índigo também Mas aí com o tempo Eu fui comprando Outro Eu consegui algum Até eu chegar Nesse aqui Que é o meu xodózinho Meu tunadinho Da história Ele aqui Ele é um europeu Ele é um europeu Interno Tem Está com chip Tudo que pode estar De chip Que dava Para eu conseguir Foi Eu coloquei Chip Placa Para HDMI Está com Action replay Para jogar Para a gente fazer Os esqueminhas Todos os cartões De memória Aqui Estou jogando Muito Game Boy Nele Eu tenho jogado Muito Eu acho que o console O que eu mais faço Life é esse carinha Tem muito jogo legal E se for olhar Um motivo especial Mesmo de ter o Cubinho É por conta Desses dois caras Acho que esses dois caras São os principais culpados Do bichinho Estar rodando Eu zerei até Esses dois em Life Eu não tinha jogado Eu não tinha jogado Esses jogos E foi aí Depois que eu consegui Ele joguei em Life Fiquei muito feliz É um console muito bom Recomendo a todos Se não tiver a grana Para o Cub Busca um Wii Com a saídinha por cima Lá E se diverte Que vai ser bem legal Bem legal Sabe Porque o Cub Está ficando carinho E o Wii Você consegue jogar os dois E foi isso Eu consegui através de leilão Foi leilão japonês Sabe Participei de muito leilão Até montar um do jeito Que eu queria Mas enfim Foi isso Show de bola E o senhor Doutor Marcel Que eu sei que o senhor É um dos mais apaixonados De GameCube Que eu conheço Como foi a sua primeira Experiência? A primeira vista Do GameCube Foi exatamente igual O mestre Moser Existia A Nintendo World Aqui no Brasil E eles fizeram Uma matéria Sensacional Falando do GameCube E ainda era Aquele modelo do Cube Que eles tiraram fotos Que essa parte Tinha um vidro Então você enxergava O jogo lá dentro Através do vidro E o controle Era um modelo anterior Ainda não era Nenhum modelo final Então a cor dos botões Era diferente Os botões eram Num formato Diferente Não era aquele Era um feijãozinho Mesmo Os botões E eu olhei aquilo E eu falei Cara Esse videogame Vai ser legal Porque tipo Na minha cabeça Era assim O único problema Do Nintendo C4 Era que ele não tinha discos Então Na minha cabeça De 2000 Era assim Acabou pra Sony Acabou pra Sony Porque agora A Nintendo vai voltar Com tudo E ela vai ter discos Então Final Fantasy X Vai vir nesse videogame Porque Final Fantasy X vai estar lá Todo mundo vai querer voltar A produzir pra Nintendo Em 2000 O Marcel não entendia 2000, 2008 O Marcel não entendia nada Do mercado de videogame Ele gostava de videogame Ele não entendia nada Do mercado Então eu falei Ah, quando esse videogame Saiu Eu tenho que comprar Esse jogo Então Na época Eu tava namorando Uma gamer E A gente Falou assim Não, a gente vai Vai pegar E a gente pegou ele No lançamento E E não tinha opção No lançamento Você tinha um jogo Luigi's Mansion Então O meu primeiro contato Com o Gamecube É jogando Luigi's Mansion Certo E no momento Em que eu apertei Ah E ele fez assim Mario Mario Cara Eu falei assim Pronto Eu fiz algo de bom Nessa vida Eu completei algum ciclo E eu cheguei Num lugar gostoso Num lugar legal Num lugar bom Certo E tipo Que jogo Que jogo Espetacular Foi Luigi's Mansion Que jogo Espetacular E aí eu fui Eu fui vivendo os jogos Conforme eles foram saindo Porque tipo O Cube Pelo menos no começo Ele teve um intervalo bom De alguns meses Entre os grandes jogos dele Né Mas Foi espetacular Foi sensacional Mas o primeiro contato Foi com o Luigi's Mansion E como foi Pegar o seu primeiro Gamecube Ah Foi muito bacana E foi uma sala Muito cheia de gente Porque todos os amigos Vieram ver Que história é essa Desse videogame Da Nintendo E por que que você Por que que você Não larga de ser Bobo E compra logo Um Playstation 2 Como todo mundo Certo E aí o pessoal Foi lá olhar E tinha só Luigi's Mansion E as pessoas Ah Olhando pra mim Com aquela cara Assim Eu tenho Metal Gear Solid 2 Pra jogar Você vai jogar Luigi's Mansion Né Então assim A gente Ok Né Quem ri por último Eu ri melhor Porque eu tinha Twin Snakes Mas ninguém tinha Twin Snakes No final Só eu tinha Twin Snakes Né E Só eu tinha Eternal Darkness Né Ah nossa Esse jogo é espetacular Esse jogo é espetacular Esse jogo é espetacular Esse jogo é Nossa Esse jogo é Esse jogo é Não dá Não tem nem o que falar E tipo assim E no começo Antes da Capcom trair A Nintendo Né A gente tinha Wild for Joe Que ninguém mais tinha Cê tá entendendo Então assim No começo O Cube Parecia que tipo Ia ser um videogame Muito diferente Muito bacana Assim E todo mundo lá em casa E todo mundo Pegando controle E todo mundo Nossa que legal Não sei o que Aí veio o Animal Crossing E eu perdi o videogame Por um tempo Eu não conseguia jogar mais nada A não ser o Animal Crossing É Ó Animal Crossing É espetacular Inclusive Já aproveitando o gancho Aí né Fazer já um pequeno merchan Tô fazendo lives Do Animal Crossing Porque ele usa o relógio Interno Do Cube Interno Então normalmente De manhã Um pouco antes De eu sair pro trabalho Eu jogo uma horinha Do Animal Crossing Que legal E um pouco mais um detalhezinho O relógio interno Do Animal Crossing Ele é programado só Até dia 31 de dezembro De 2030 Então nós estamos Nós estamos na última década Onde é possível jogar Animal Crossing De Gamecube Usando as estações do ano As datas comemorativas Quando chegar em 2030 Virada do ano Ele zera o relógio Pro dia 31 De 2029 Aliás De 2030 Ele não chega a 2031 Que interessante Para quem ainda não jogou Aproveita Enquanto você ainda tem Esses anos aí pela frente Eu não joguei Esse aqui está na minha pilhinha De jogos que eu quero mostrar Que eu ainda quero jogar No Cubinho Ele está aqui na pilha Jogue Ele é espetacular Ele é espetacular Ele é espetacular E o outro que eu vou falar Para você jogar em live Provavelmente o Master Mozart Já até jogou Mas Esse aqui Qual? Skies of Arcadia Skies of Arcadia Eu já baixei Eu não tenho ele na coleção Acredita? Oxi Eu ainda que eu não entendo Como assim? Ele é um dos melhores RPGs do mundo Pois é Mas aí o pessoal cobra um pouquinho Além do que Ah, sim Sim Não, você vai pirar então A minha coleção Ela foi construída Eu tenho pouco mais de 100 jogos Ela foi construída Ao longo de Mais de 10 anos Eu nunca fui assim muito Colecionar na verdade Ela foi se formando Meio que Com o passar do tempo Então tem muito jogo Que Às vezes eu até cheguei A ter oportunidade de comprar Mais barato Mas na época Eu não tinha interesse De jogar naquele momento E não comprava Por exemplo Shibirobô Eu deixei de comprar Por 15 reais Na loja que eu trabalhava Lacrado Vou te contar um caso Do Sky Com outro amigo meu Eu não sei se ele está assistindo Mas o meu amigo O Ricardo Não o Ciosi Outro Ricardo Enfim Eu passei por um momento Que eu trabalhava em loja Eu tinha acesso a tanto jogo Que eu acabava Não dava pra pegar tudo E eu falava Vou jogar esse Beleza Senão o backlog Ficava Infinito Esse Sky Até vou contar uma historinha Rapidinha Esse Sky Teve uma chance Uma vez Quando eu estava morando Em São Paulo De pegar ele a 60 reais Combinei com o cara De encontrar tudo certinho Isso tem uns dois anos No máximo Aí eu já fui sair de casa Voando O cara dentro do Ele já estava no metrô Ele já me ligou E falou assim Desculpa Um cara acabou de Efei de ser 130 aqui Nessa época Eu sei que no mercado livre Já estava 300 reais fácil Assim No mínimo Esse Sky Ele sempre foi salgado Só que o cara pisou na bola Com você também Porque se ele já fechou Com você Eu já O famoso e bolso Fala mais alto Eu já vendi um Pokémon Safira Original Com relógio funcionando Porque a bateria Depois de um tempo Para de funcionar Vendi por 30 reais Por quê? Porque eu negociei Esse preço E era muito barato Mas era pra um amigo E eu não ia vender Mas acontece Eu lembro que na época Eu vendia jogos De Gamecube Na época do 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 Skys Eu vendia jogos De Gamecube Na média Na loja A 140 150 reais Era na época Do Cube O preço Da loja 140 150 reais No velho Beto E E aí Eu lembro que quando esse jogo chegou O Beto colocou lá A etiqueta assim 215 Vixe Caramba O chefe O chefe Esse jogo não vai sair Eu nunca tinha ouvido Falar De Skys Porque eu não tive O Cube Eu não tive O Dreamcast Então eu falava assim O que é isso? O que jogo é esse? RPG Da Sega Que Coloquei de volta Na estante E eu cheguei A noite em casa E tem um grande amigo meu Chamado Luiz Pedro E o Luiz Pedro Vulgo Dunadan Espero que esteja Nos assistindo O Duno virou pra mim E eu falei pra ele Chegou um RPG Lá na loja Sem acessar Ele falou assim Skys of Arcade Falei é Um dos jogos Mais legais Do Dreamcast Não fala isso pra mim Nossa Ele falou São os melhores RPGs do Dreamcast Eu falei assim Não, você tá brincando Já que ele me ligou todo Você tá brincando Com ele Ele falou assim Tá bom Cheguei no dia seguinte lá Peguei o jogo Levei na mesa do meu chefe Falei Chefe Eu queria tirar Esse jogo aqui Da loja Ele falou Mas você não falou Que esse jogo Não ia vender E tal Aí eu falei Sim Mas me contaram Que é um dos melhores RPGs do Dreamcast O Beto fez assim Passou a caneta Em cima do 215 Eu falei Eu escrevi 150 Ele colocou assim 225 Me entregou de volta Ele me fez pagar 225 Chefe maravilhoso Uma pessoa maravilhosa Terminou, Marcelo? Uma pessoa maravilhosa Sim, senhor Tá bom Vou agradecer aqui Ao Erickson Que mandou um super chest De dois reais e um Muito obrigado, Erickson Mais uma vez Apoiando a gente aqui Valeu Bom, no meu caso Eu fui ter meu Gamecube Em 2004 2004 Foi um ano depois Que eu saí da escola Mas é o que eu tava falando Pessoal E foi a primeira vez Que eu toquei nele também Eu não tinha jogado Em nenhum outro lugar O Gamecube Porque eu tava trabalhando Já que nem um jumento Que a gente fala Quando trabalha demais E ganha pouco É mais ou menos isso E eu tava trabalhando muito Nessa época com eventos Então eu não tava parando Pra poder parar E jogar videogame E foi uma época Que eu falava Foi o primeiro salário Que eu tive Salário Porque quem trabalha Com eventos Normalmente é comissionado Após determinado tempo De sucesso de um evento Com o primeiro Que eu organizei Que foi meu Que foi o Expo Anime Lá em 2003 Em São Paulo Ali na No colégio João Bosco Alguma coisa Fica ali perto de Osasco Foi o primeiro dinheiro Que eu ganhei Foi o que eu comprei Esse Gamecube Eu joguei ele em 2004 Eu joguei um jogo Só que eu vou falar depois Sonic Riders é legal Vou falar depois Outra pergunta Mas foi a primeira vez Que eu joguei Ele veio com o Super Mario Sunshine Acho que foi o Sunshine Que eu joguei Primeiro E foi assim Delicioso Porque eu vim logo depois Dos jogos ali Do Super Nintendo E foi bem bacana Porque Deu uma experiência Diferente E até hoje Eu não consigo jogar Direito no controle Do Gamecube Apesar dele ser O mais confortável Que existe Eu ainda Apanho muito Para jogar no controle Do Gamecube Mas é delicioso Mas foi assim Que eu consegui E tive o primeiro contato Foi muito doido E eu joguei muito pouco Eu joguei muito mais Depois Do Playstation 2 Porque o Playstation 2 Veio do meu irmão Ele não jogou mais Eu peguei Roubei dele E acabei jogando mais Eu vou começar A sacar os jogos Aqui Vocês vão chorar Mentira Eu não vou Porque eu quase não tenho É que o Celso Estava falando aí Que eu Não gosto da SEGA Que eu não gosto Estava mostrando Falando na SEGA Ela foi eleita Pela Metaclistic A empresa do ano Ela teve as notas maiores No Metaclistic De 2020 Então foi assim Foi bem simples Não foi muito demais não Foi o primeiro console Que eu comprei com dinheiros De trabalho Veio com o Mario Sunshine Foi tipo Só que eu joguei ele Pra você ter ideia Eu comprei ele Acho que foi em outubro Que eu voltei Do Rio de Janeiro E eu fui jogar ele Só em fevereiro Porque eu fiquei esse tempo todo Viajando Não conseguia levar Eu levava muito Os pequenininhos Os portáteis Aqui pra viajar E não ia levar O Gamecube Mas cara Eu joguei Depois de 3, 4 meses O console ficou parado Lá em casa Sem poder jogar Mas foi delicioso E é um dos melhores consoles Olha o outro ali Apelão Apelão de merda Esse Alexandre Mas é isso Deixa eu ver O que o pessoal Tá falando aqui Galera Aqui não dá pra gente Ler muito comentário Mas vão deixando aí Que a gente vai passando Beleza E é isso O Jardel Deixou uma mensagem aqui Tá gente Deixa eu colocar aqui No ar de novo Ele falou Tá pedindo desculpa aí Que não vai poder participar Por causa dos problemas Pessoais Que a gente já Divagou aqui Mas mandou um ótimo Bate papo a todos E mais uma vez Agradecendo a todos Que estão aqui Com os convidados E ao pessoal do chat Que está participando Bora continuar aqui então Vamos pra segunda pergunta Vamos pra segunda rodada Aqui senhor Mozart O Gamecube Essa pergunta é bem óbvia Mas o Gamecube Ainda faz parte Das suas jogatinas atuais Se sim Conte os últimos jogos Que você jogou Ou está jogando No momento Você sabe o que é engraçado Que de vez em quando Eu recebo uns comentários Do tipo assim E aí Você vai jogar Playstation Ou você vai jogar Xbox também No seu canal E tal E o nome do canal É só Gamecube Então Fica a dica aí pessoal Fica a dica Pessoal Prende lento Porra Eu até Eu até tento assim Achar umas brechas Eu estava jogando Mega Man X O Mega Man X Na coletânea Se está na coletânea Então vale Beleza Se saiu Aí eu jogo Não significa Que eu não jogo Outras coisas Eu amo videogames Cara Eu jogo O máximo que eu conseguir Num tempo que eu tenho livre Mas o canal É só Gamecube Sim Eu venho Inclusive Numa sequência De várias lives É uma coisa que eu estou começando A fazer Até porque Eu não estou tendo muito tempo Para escrever roteiro Para editar E tudo mais É porque eu gosto de fazer Videozinho com roteirinho Editadinho Com umas esquetes E tal Como eu não estou tendo tempo Para isso E também como o meu vizinho Aqui está fazendo uma reforma É até difícil De arrumar um dia Um momento silencioso Até para gravar Então eu faço mais Essas lives E recentemente Eu estou explorando Jogos de outras regiões Jogos que ficaram Indeterminadas Não pegue He-Man Não pegue He-Man Não pegue He-Man Então Tem muita Tem muita Surpresas positivas E tem alguma Não pegue o Robocop Europeu Mas eu tenho Eu me divirto Até com jogos ruins Porque Eu estava jogando O Knights of the Temple Que é um jogo Feito pela Starbreeze A Starbreeze Hoje é famosa Pela série Payday Payday 2 Que é bem famosinha E agora aquele jogo De terror O Dead by Daylight Que você controla Um serial killer Contra cinco amiguinhos Que tem que fugir E tal Mas lá no começo Eles eram bem ruinzinhos E pensa num jogo ruim Cara É esse daí Mas De jogos bons Ontem mesmo Eu estava jogando Star Soldier Que é um Meio que um remake Do Star Soldier Do Nintendinho De uma coletânea Que a Hudson lançou Que ficou só no Japão Estava jogando Kururin's Quest Que é um jogo maravilhoso Não dá pra descrever Tem que ver Tem que jogar Pra entender E claro Estava jogando isso aqui Ele está aqui em cima É mais difícil de ver Mas isso aqui É um meu xodózinho É o Donkey Konga Donkey Konga 3 Donkey Konga 3 Porque Donkey Konga 3 Além de ter saído só no Japão Aqui tem Enxalá Red Xalá Do Dragon Ball Sabe Xalá Red Xalá Red Xalá Que se tem um jogo Que define o Gamecube É o Metroid Prime É o jogo que define Pra mim o console E é isso Sim Jogo bastante Gamecube E recomendo que todos joguem Show de bola E você Ana Você está jogando Ainda joga Gamecube? Está jogando alguma coisa No momento? Qual foi o último Que você jogou? Como é que está sendo aí? Olha Os últimos Que eu joguei Foi o Donkey Konga Porque eu consegui Os Bongo E eu nem sabia Que existiu 3 Bom saber Vou atrás agora Eu estava jogando Donkey Konga Comecei a jogar Metroid Prime Na Twitch Você pegou O Jungle Blast Já Ana? Não Não, não joguei ainda Eu tenho que conseguir ele Pega o Jungle Blast Agora que você tem Os Bongo Você vai se divertir mundo E seus braços Vão querer cair Eles vão querer sair de greve Embora do seu corpo Ô Marcelo Calma aí Pra não confundir A Ana É que você misturou O Jungle Beat Com o Barrel Blast Não pegou o Barrel Blast Barrel Blast Você pega e arremessa Jungle Beat Desculpa Ah não, mas eu entendi Que era o Jungle Beat Eu entendi Só pra você ter uma ideia O Mario Galaxy Foi feito pelo pessoal Que fez o Jungle Beat Então assim É um jogo Não é igual ao Mario Galaxy Mas é um jogo Assim Mas eu não gosto De Mario Galaxy Sério? Eu não gosto Então Mas ó Eu tava jogando Metroid Prime Na Twitch Só que o Metroid Prime Eu jogo bem devagar Porque ele me dá Muita Vertigem Jogar Prime Por causa da Questão dos polígonos E tal E do astigmatismo Porque eu tenho astigmatismo Então Tem vezes que me dá Muita ânsia Então eu jogo Muito pouco Mas eu tenho que terminar Acho que eu já tava lá Com 70% do jogo Joguei Sunshine Bastante Joguei bastante Sunshine Que aliás O Sunshine É meu Mario 3D favorito Me Me fuzilem Eu sei que todo mundo odeia Eu amo Sunshine E o que mais eu joguei Eu acho que foi isso Que eu joguei É Ah e só a última coisa Show de bola O negócio de passar mal Jogando Eu tenho sérios problemas Com aquela fase do contra Que ele vai A câmera vai pra cima E fica atirando Eu passo mal demais Naquilo ali Eu falo Eu tô ficando velho Porque eu não passava mal Quando eu era mais novo Cara Me dá ânsia Eu tô ficando ruim No Sonic Adventure também Fui jogar esses dias Quase caí pra trás Mas você sabe Que isso é um negócio Que eu não entendo E acontece com a Louise também A Louise Ela joga Sonic Se o Sonic tiver Ela tiver vendo as costas O Sonic Não importa que o Sonic Tá indo a um bilhão De quilômetros Por segundo Ela joga de boa É no celular É no controle Ela vai de boa Colocou o Sonic De lado Tipo no Mega Drive Onde ele vai a velocidade Sei lá Carro a válvula Ela fala assim Ah é muito rápido Me dá enjoo Eu falo assim Caramba Ela tem enjoo De Mario Galaxy A hora que eu ando Debaixo do planeta Ela fala assim Por que você tá De ponta cabeça Por que o planeta Não gira pra acompanhar você Eu falo assim Não Tá errado Tá errado O pior que eu passei mal Também no Mario Galaxy A primeira vez que eu joguei Depois é o curso do humano Que fica aquele negócio Girando Aí você gira de um lado Uma mão Outra mão Tá girando pro outro lado Esse negócio de desconforto É real mesmo Minha mãe ela tem Nabilitite Qualquer joguinho Em primeira pessoa Assim ela Passa mal Tadinha O VR Eu coloquei ela Pra jogar isso aqui Ela ficou com tontura Não sei porquê Eu falei Joga um pouquinho Disso aqui Ela já ficou falando O mundo tá girando Vede Vede pra ela jogar Isso aqui Quer ver? Pera aí Pior que eu tô junto Com a minha mãe Eu não consigo jogar Muito mais legal Vixi O Marcelo adora isso aí Vai sangrar pelos olhos Coitado Olha aquele filme Do Schwarzenegger Esse da Vertigem Você precisa usar já Fingadão do futuro É É Bem isso Vai estourar Eu adoro Virtual Boy Principalmente Esse medidor em cima Que determina Quanto longe Você quer vomitar Eu não tive Ainda a alegria De jogar um Virtual Boy Mas eu já consegui Por meio de emulação Jogar o Ario O Ario O Ario Land Do Virtual Boy Que é maravilhoso Eu sou fã de carteirinha Do Ario Então Só por esse jogo Acho que vale a pena A operação das córneas Você teve uma experiência Muito melhor Do que quem jogou Num Virtual Boy Eu consigo jogar De 10 em 10 minutos O jogo dura Mais 10 minutos Você vê a Ana Assim na casa dela Com uma bolsa de gelo Em cima de cada olho Assim Mas isso é truque A Sega usava Uma bolsa com gelo Também Para fazer a transplante A Sega usava A dificuldade do jogo A Nintendo usava Você ficar cego Para aumentar O tempo de jogo A Nintendo Não se deixava A Nintendo Eu não entendo O que fazer A Nintendo Deixa o meu escudo Nossa O que Pararararará Parararara Parararará You got mail From Carlos Alberto Carlos Alberto Mas dá tontura mesmo o Galaxy me deu muito a tutura agora, eu não consigo jogar VR ou o Rift eu tenho aqui e nem boto, não dá eu fui ver aquele dia ali de edifício, né, que você tem que andar num negocinho assim, eu olhei pro lado e eu que ia morrer, não era nem o meu personagem eu ia morrer de verdade, eu ia cair lá embaixo você é louco, eu passo muito mal eu não aguento eu curto VR dependendo do jogo, se o jogo for bem calibradinho assim eu vou horas sem a tutura certo, agora tem uns jogos que os caras fizeram, eu não sei se é o Refresh eu não sei se é a maneira como eles construíram tem uns que dão umas loucuras o meu pior problema como VR é que eu começo a falar dentro do universo do jogo responde pro cara eu adoro jogar o Star Trek Bridge Commander e eu falo assim come, shoot all phasers eu tô comandando no controle aqui assim, o que eles estão fazendo mas tipo assim, eu dou comandos de voz e as pessoas imagina, em breve podemos ter VR RPG, né já pode ter em breve um RPG de mesa dentro do VR e vai ser bacana pro Marcel o Marcel com o controle e o Shaw na festa eu tô batendo alguém na mesa que vai lá o F de guerra que eu conheço é legal eu me escudava numa moça do McDonald's no lançamento do Primeiro Tendadores sem querer eu tava vestido de Capitão América eu tava de cosplay de Capitão América não, no Era de Ultron eu tava no cosplay de Capitão América da Segunda Guerra e eu eu tava mostrando o corte que ele fez no Primeiro Vingadores com escudo e a moça tava passando do nosso lado aqui eu sem querer gonguei ela você só acordou ela com uma agente da IDA né e aí tipo assim desculpa, desculpa, desculpa ela, não, tá tudo bem tá tudo bem eu tipo, segurou o nariz tá tudo bem, tá tudo bem nunca mais ela viu o filme da Marvel nunca mais ela chegou em casa e falou pro namorado assim, marido eu levei uma gongada de um cara vestido de Capitão América um cara louco vestido de Capitão América ai meu Deus vambora e senhor, senhor Alexandre diga pra nós aí você ainda joga o Gamecube se sim quais são os jogos que você está jogando o último que você jogou conta ai vixi, a história é longa até pegando aí o gancho do Fábio você plugou a mensagem dele aí o Fábio falou que tá jogando o Paper Mario do Cub nossa, o joguinho é bom demais de jogar hoje mesmo eu fiz life dele recomendo, viu gente procure esse jogo esse jogo é muito legal ele é na medida ele tem o que os defeitos que tinham no 64 foi retirado nesse aí é só jogar e se divertir bem legal mesmo quem quiser depois conversar sobre ele só dá um toque e só pra falar um negócio do VR teve uma vez que eu tava fazendo live do VR cara, eu quase chamei o Juga na live eu tive, tipo assim 40 minutos de live eu tive para a live na hora que eu ia vomitar eu tinha que cortar a live na hora que é terrível então, eu até eu vi a pergunta aqui eu até separei uns jogos assim, eu tô jogando o Cub eu jogo acho que é o videogame que eu mais jogo em live não tem jeito por quê? nele eu jogo os próprios jogos do Cub e ainda eu tô jogando muito, muito virtual console virtual console eu pirando game boy nele por conta a Ana até mostrou por conta desse carinha né, ó então eu tenho jogado muito game boy nele até o último jogo que eu zerei quer dizer, o penúltimo né eu joguei foi o Zelda o Oracle of Seasons eu não sei a pronúncia correta eu zerei ele recentemente não apanhei do último chefe viu apanhei demais do último chefe eu tô zerando muito joguinho nele tanto pelo game boy quanto no próprio Cub eu até já tô com uma listinha de jogos que eu quero jogar nele em breve aqui, ó o Animal Cross vocês já mostraram aí né, ó o Animal tá na minha lista um que eu tô bem curioso né, porque todo mundo fala mal ou fala bem mas eu tô bem curioso pra jogar o Star Fox pra conhecer ver como é que é se é bom ou não o Marcel já fez a cara assim ó mais ou menos é uma pergunta o senhor gosta de adventures da Rare no Nintendo 64 sim o Banjo né o Banjo é bem legal o Banjo é bem legal não é meu forte igual o Galaxy é a mesma coisa também não sou muito acho que ele vai se ele não chamar ele mostrou que gosta de Zelda né, meu e o Star Fox Adventures ele é um clone do Zelda ele é um zeldão da Rare é é mesmo que legal já vou curtir ele seria o Dinosaur Planet tem toda uma história bem famosa desse Star Fox legal o problema desse jogo é o nome se ele colocasse qualquer outro nome se esse é Star Fox ele seria um dos melhores jogos do console aí os caras colocam o Star Fox aí todo mundo já acha que é mais estranho sim parece que ele não combina não bateu né é então outro que eu tenho muita curiosidade de jogar desde o Playstation 2 e do filme ó tem muita vontade de jogar o Entertainment Matrix muita vontade tá na lista o Tails que a gente mostrou aí né também tem muita vontade de jogar ele no cubinho jogaço e os Metroid né os Metroid eu tô ansioso pra começar porque eu não joguei eu conheço alguma coisa deles por conta do Wii né mas não joguei e que eu joguei recentemente ó eu zerei o igual eu falei o Zelda né do Game Boy zerei o o primeiro Wind Waker que eu zerei primeiro também em Life e Black Princess né é a briga eu não consigo falar qual que é melhor não dá pra falar qual dos dois é mais legal e por aí então eu jogo muito é o console que é sempre assim eu jogo Playstation 4 volto no cube jogo sei lá jogo Mega Drive volto no cube jogo isso volto no cube é sempre assim ele tá ele tá bem definido nas lives assim o pessoal até reclama você só joga esse aí show de bola e você Marcel falar que você é só é só Gamecube daqui a pouco né tamo junto vai ser clone tá quase nisso e você senhor Marcelo o Gamecube ainda faz parte das suas jogatinas o DC Loader ele fazia maravilhosamente bem antes do DC Loader chegar e agora que o DC Loader chegou então acabou acabou qualquer dificuldade agora assim eu tenho eu sei lá 300 jogos do Gamecube um pouquinho menos que isso no DC Loader né e e o Game Boy Interface então eu inicializo ali não o tempo de carregamento é bem bacana e é uma facilidade fantástica de jogar então passa ele pelo pelo Upscaler e manda pra gente TV e ele é espetacular ele é fantástico ele é ele é né e aí permite que você veja coisas que você não tem na sua coleção porque você jamais pagaria por elas né ou coisas que você tem na sua coleção mas você mantém lacrada porque você tem certeza que você vai se arrepender se deslacrar aquele jogo ali o único valor dele é ele lacrado na sua coleção né é tipo FIFA 2002 né então assim é é o único valor dele lacrado na coleção porque mas aí você pode finalmente testar alguns desses jogos e tal então assim alguns jogos que são muito caros são só japa que eu nunca consegui colocar a mão alguns jogos que não são nem tão caros assim mas se você fala assim eu não vou pagar 400 pila nesse jogo eu não vou pagar 500 pila nesse jogo e você nunca conseguiu achar ele num preço mais legal é ou jogos que você verdadeiramente não comprou em nenhum momento na coleção porque você falou assim eu não vou jogar isso e aí você vai lá experimenta você fala assim eu fui um idiota eu deveria ter comprado isso tipo Taki and the power of Jujula tipo eu não eu eu não eu falei assim nossa isso aí é o é o o genérico do genérico do Crash e não era e é legal é bacana e eu tipo hum ok que legal eu devia ter comprado isso na época por outro lado é é Ninja Kid ou Little Ninja Mini Ninja como é que chama aquele Ai Ninja Ai Ninja é Xandar jogue Ai Ninja Ai Ninja eu vou anotar aqui no Zap Zap calma aí Ai Ninja você vai nossa eu não dava nada pra esse jogo tô anotando mas ele é legal eu tenho ele hoje na coleção chama Ai Ninja ele é é da Apple não é quase ó você tá já tá chegando no meu nível de pra ser nosso hein ó hoje tá caprichado ele é da Namco ó que legal ele lembra muito Goemon se você jogou Goemon do Nintendo 64 assim é bem parecido tem até batalha com robô gigante é e o robô parece um Ninja é legal fechou é sensacional então tipo assim sim jogo muito Cub ainda jogo muito Cub mesmo adoro controle e jogar e agora acho que é a 8bit eu não sei se é a M8bit ou 8bit2 eu não sei qual delas tá lançando um controle no formato do controle da Rory pra você usar no seu no seu Gamecube pra você jogar Game Boy no Game Boy Player com um V-Pad de gente né então vai ser a chance de pegar ainda mais uns controles legais e tal então assim espetacular que massa é a I-N-M-Bit I-N-8-bit pode dar um adendo aqui Rodrigo claro meu querido eu não sei se vocês tem isso com gráfico pra mim videogame carro eu não sou fã de carro mas eu tenho uma mistura meio louca na estética de carro que tem a ver com videogame o carro quando ele deixou de ser quadrado e começou a arredondar antes de ficar totalmente arredondado no design no videogame eu tenho muito com isso então Cub Dream Quest Playstation 2 sabe essa época pra mim é a época que mais me chama graficamente eu não sei porquê então eu gosto muito do Cubinho isso me chama muita atenção nele o gráfico não é perfeito ele ainda tem o serrilhado ainda tem aquela coisinha mas você vê que tem um capricho no trabalho de tirar o máximo da qualidade gráfica dele sabe então isso me chama muita atenção no Cub eu acho bem legal isso e no carro mesma coisa quando o carro começa a ficar redondinho eu acho ele muito bonito hoje é cheio de parafernália na estética mas as épocas que os carros começaram a arredondar um pouquinho eu acho muito bonito cara você puxou um negócio e me veio um negócio muito na cabeça assim eu namorava eu namorava a Mirella e a Mirella era muito de artes e tal e ela parou do meu lado assim e a gente foi jogar eu fui jogar e ela foi assistir coitado assistiu horas eu não era um namorado terrível naquela época ela sentou do meu lado e eu fui jogar aquele da mulher dos mitocôndrias Parasitiv Parasitiv eu fui jogar eu gosto muito eu fui jogar Parasitiv e ela sentou do meu lado e a hora que começou a ser gêse dos carros na ponte tentando sair de Nova York ela cara eu não sei porque eu vou fazer a arte da minha vida tipo já chegou na perfeição é não tipo assim não tem como melhorar esse gráfico o Gamecube explodia aquela CG pra fora da água era maravilhosa cara você vai jogar Enter the Matrix quero muito jogar prepare-se é um jogo bom mas prepare-se pra bugs opa me divirta é bug 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 eu acho muito legal eu acho muito legal quebra que atenção você tá lá morrendo aí de repente é um bug e te joga pra fora da tela é legal sabe ou você atravessa o chão assim é legal faz parte é legal vira cortes né Luciano show de bola uma coisa interessante que o Marcel falou agora é que no momento a gente fala gráficos eu tava conversando com o pessoal também que trabalha com design ele falou que em breve o termo não vai ser mais gráfico vai ser imagem vai falar a imagem do jogo olha essas imagens do jogo o negócio vai ser tão real tão real que você não vai falar que aquilo é um gráfico o pessoal quer uma imagem o pessoal já tá já tá nesse nível de pensamento esse bando de doido de artes aqui o pessoal tá mas é interessante porque gráfico você vê você olha você nota que é um negócio jogo sabe quando você olha o negócio isso é um jogo isso é um negócio feito já chega no momento que você pegar hoje alguns negócios do play 5 que eu vi até o xbox o series s que eu tenho aqui tem uns negócios eu não sei destacar o que é realidade as vezes assim o próprio o The Medium que a gente tá jogando lá também tem umas cenas assim do ambiente dentro da casa por exemplo que se você tira a personagem você acha que é uma foto você fala porra é lindo o jogo o jogo tem uma iluminação maravilhosa um sombriado um negócio muito louco então você fala cara isso pra mim é uma foto é diferente daquilo que você sabia que era gráfico é interessante eu achei interessante eles apontuarem se vocês falam nisso da agora realmente a imagem vai ser olha a imagem mas os gráficos achei interessante o Rodrigo você viu que eles descobriram descobriram não falou pelo menos um mês mais ou menos atrás tava um rebuliço na internet que estavam falando que descobriram que os olhos a pupila dos olhos do Arthur do Redemption 2 dilata conforme a luz caramba que massa eu não duvido você não eu não duvido a Rockstar é proibida nossa olha só a pupila dilata não sei o que e tal considerando considerando que as gônadas do cavalo crescem e diminuem de tamanho conforme a temperatura no dia eu falei assim ok sabe é provável é provável e daí tava um rebuliço tem um mês mas aí minha irmã veio me mostrar e daí eu falei assim nossa incrível isso porque eu sou muito fã de Red Dead Redemption que legal ontem eu tô jogando o Detroit nossa tinha umas partes lá que tava desse aí o Detroit é lindo tem cenas ali que com personagens você fala assim como assim você é filme mesmo que eu tô jogando eu sou muito fã do David Cade que é o diretor do da Quantic Dreams eu sou muito fã e eu vejo esse tá na minha lista pra jogar esse cara é muito bom eu não duvido também não o Rockstar tá tá surpreendendo ultimamente com essa parte de realismo pra quem fazia um jogo maluco de destruição de carro no meio da rua que você atropelava a velinha hoje é outro nível que a Rockstar tá é incrível eles são muito bons tecnicamente eles são muito bons eles dão um show e é um jogo que nem todo mundo gosta eu acho muito incrível é a empresa que você menos espera fazer isso às vezes você fala assim ah Santa Mônica não sei quem fazer um negócio bonito fazendo tudo modificado aí vem a Rockstar e fala pô é o cara do GTA aí o cara muda tudo a apresentação eu via os personagens andam de maneiras diferentes com a temperatura muda o piso né o chão né o sol o mundo eles andam de forma diferente o bagulho é muito louco eu não consegui jogar Red Dead porque sinceramente me dá um sono desgraçado mas é um jogão assim tipo não falo que é ruim não sou eu que não consigo jogar mesmo porque pra mim é muito lento mas é o segundo era simplesmente tão grande que eu falei assim não eu não vou nem eu não vou nem começar porque só que eu tenho canal eu tenho vida eu tenho jogo que me faz isso também eu não começo com medo de não sair é que nem é que nem eu olhar pro World of Warcraft Classic não ixi eu joguei muito dois ano passado eu já tinha jogado mas tipo assim joguei bem corridão pra terminar a história assim fiz pouco do SideQuest e tal ano passado eu peguei mesmo pra 100% e eu ficava tinha dia assim a tarde chegava do serviço e ficava parava numa montanha assim ficava só vendo a luz mudando de dia pra noite de chover de solarado só pra ficar olhando assim e relaxando tava usando aquilo tipo de ASMR isso sim é um jogo valer a pena a cada centavo você usa pra jogar se divertir ASMR eu fazia isso um bocadinho of time acredita de ficar vendo eu achava muito legal só o fato de ter dia e noite já era algo eu lembrava do Enduro que também tinha essa coisa de mudar dia noite vai eu falei olha que evolução olha onde a gente chegou você viu o sol assim vou fazer isso com um bocadinho olha deixa eu fazer isso pra gente só agradecer ao Paulo Play aqui pelo superchat de R$10,90 muito obrigado meu querido mandou uma mensagem aqui Super Mario Strikers queria no Switch será? todos nós queremos meu querido te garanto que todos nós queremos só uma curiosidade aí da Rockstar que até o Luciano perguntou ali a Rockstar não fez mais jogos e tal ela não tinha um nome antes que era a Rockstar que faz o Red Dead Redemption ela era a Angel Studios que fez o Resident Evil 2 do Nintendo 64 então se os caras conseguiram espremer o Resident Evil ali numa pitinha de 64 a pupila aí dos olhos é algo que com certeza eles são capazes de fazer com certeza o senhor finalizou senhor Marcel então beleza no meu caso aqui eu não estou jogando muito Gamecube por um motivo o meu Gamecube tá muito tempo parado e eu comprei a pecinha aí também pra ajudar eu ter os jogos aqui bonitinho no console e eu tô desfazendo a minha coleção eu vendi muita coisa aqui porque eu não gosto de deixar videogame parado videogame serve pra usar então como eu não estou usando eu estou vendendo na roda eu acho que eu vendi quase tudo eu só vou ficar com dois jogos três jogos que eu tenho que é o Metroid o Resident Evil 0 e o Resident Evil o Remake o Remaster Remake que é o Retainer Remake o Remake do Remaster o Remaster do Remake que fez Remaster que é o primeiro Resident Evil que foi sensacional esses três é o que eu quero ter aqui na minha coleção pra sempre então eu tô desfazendo eu tô esperando chegar as pecinhas pra mim fazer o SD Loader também e o outro lá do GC não sei o que lá pra rodar também isso aí já tá com o Fabio Michelin não sei o nome das peças eu falei Michelin compra eu preciso comprar e bota aí porque eu não sei fazer isso eu não entendo Michelin é o cara do pneu o Michelin é o cara do videogame por que todo mundo fala Michelin tem um grupo que eu falo todo mundo no grupo fala Michelin porque às vezes a gente zoa ele mas ele é o Michelin então deve ter alguém que zoa ali também e todo mundo caiu então é Michelin ele é o Michelin ou o Mestre Mu ou o Caro Fabão como eu chamo ele aquele lindo quem não conhece é da Gamescare que é o melhor lugar que você pode mandar seu videogame pra arrumar aí retrô e tudo mais fazer modificações cabos e etc tem depois a propaganda do minicast aí no caso então eu não tô jogando tanto a última vez que eu joguei Gamecube mesmo foi o Resident Evil 0 que foi ano retrasado faz um tempo só que vai voltar agora inclusive a próxima série do canal é Luigi Mansion a gente vai começar ele aqui no canal pra jogar com a galera eu realmente tô bem parado com Gamecube tem muito jogo tanto que eu me proibi de comprar jogo porque o meu backlog tá gigantesco inclusive um dos jogos tô com o jogo lacrado do Gamecube aqui pra mim justamente jogar pra mim se desfazer dele porque eu não jogo tá aqui parado e agora que eu tô conseguindo jogar bastante coisa mas o último foi esse do Resident e vai vir agora o Luigi's Mansion Super Mario Luigi's Mansion que vai vir pro canal muito em breve aí a gente tá acabando o Pokémon beleza? ó o Luigi's Mansion bonitão é bonito não me chama atenção você acredita? eu não sei ainda não tive a vontade de jogar ele ele é espetacular eu tenho essas piras se a capa não me conquista é igual filme igual Netflix você vai passando se a capa não me conquista eu não pego pra ver o jogo do Mario Verde o do 3DS é ainda melhor já me falaram isso também o 3DS é ainda melhor eu digo que ele é melhor que o do Switch até olha que legal o do Switch é muito bom pra você jogar de 2 eu e o Rafael jogamos de 2 é maravilhoso jogar assim com seu seu parceiro e tal mas o 2 o nosso vídeo perde na live direto ele direto pra gente eu não peguei gosto vou fazer um videozinho com ele depois eu jogo tem um detalhe nessa capa aqui que parece pura coincidência mas não é reparem na posição do Luigi quem que vocês lembram de um filme aí um filme que uma pessoa esqueceu de mim esqueceram de mim morrendo de medo é uma referência a uma colical com isso aqui olha tadinho do Luigi eu pensei isso mas eu imaginava que era uma referência eu pensei que era da obra de arte do grito quando eu vi a primeira vez eu quase falei todo mundo em pânico também também dá pra misturar os 3 aí virou Luigi's Mansion esqueceram de mim na mansão mal-assombrada sem contar o caça-fantasma que chupinhou até dizer chega show de bola e o fato que o terceiro jogo no Switch tem o Gooid quando ele falou assim aqui está ele é feito de goo ele é feito de meleca vamos chamá-lo de Gooid eu perdi eu comecei a rir que nem um imbecil da quinta série Gooid show de bola daquelas piadas daquelas piadas do Boo ah, meu nome é Boo Lian, verdadeiro ou falso? meu nome é Boo Merengue porque eu sempre volto e o Game Boy Horror Game Boy Horror Game Boy Horror Game Boy Horror o Luigi chorando no final você pensa que ele está emocionado ele está errando é muito bom esse jogo, cara espetacular que legal vou dar chance pra ele é bem divertido é um jogo muito divertido show de bola agora vamos pra pergunta meio polêmica vamos pra uma pergunta de mercado Dr. Mozart na sua opinião e dos demais convidados o GameCube foi o mais poderoso e perdeu até mesmo para o estreante de mercado o Xbox clássico mesmo com números tão baixos você acha que ele fez feio na época dele? fica pra nós essa pergunta ela é tendenciosa vamos lá um pouquinho o GameCube conceito de poder ele é relativo mas falando de specs brutas é bem sabido que o Xbox clássico ele era um PC consolizado Direct Xbox e tal então ele era muito mais poderoso do que o Playstation e o GameCube em matéria de poder bruto de processamento e tal aí a gente sabe que tem a questão de quem desenvolve mas enfim então ele não era o mais poderoso mas ele foi ali a mudança a guinada que a Nintendo deu em desenvolvimento passar a utilizar novas tecnologias CD e tudo mais tanto é que a base do GameCube ela serviu de desenvolvimento no Wii no Wii U e muitas coisas também foram implementadas com o que eles aprenderam até no próprio Nintendo Switch mas ele foi na verdade o que aconteceu foi um rolo compressor chamado Playstation 2 que passou por cima de tudo e todos tanto é que a diferença de vendas do GameCube para o Xbox que foi de mais ou menos 3 milhões de unidades o Xbox fez acho que uns 24 milhões mais ou menos 24, 25 e o Cube na casa dos 21 milhões e um detalhe importante a Microsoft fez uma parceria muito forte com a Sega também e na Europa em especial eles tiveram uma campanha de divulgação e marketing muito grande para quem não sabe o Xbox além do mercado norte-americano na época a Microsoft também buscou expandir na Europa que é justamente onde dá uma diferença maior de vendas para o Cube mas como eu falei o rolo compressor Playstation eu gosto muito do Playstation é um console excelente todo mundo já sabe as razões para se ter um Playstation que havia o DVD os jogos todo o trabalho que a Sony fez ali de cativar os clientes do Playstation 1 trazemos para o 2 a retrocompatibilidade que naquela época ela considerava algo muito importante e enfim e claro isso aqui também não ajudou quando eu digo isso aqui eu me refiro ao design vocês falaram fogãozinho máquina de lavar parece uma lancheira também tem até alça é a lancheirinha e o fogãozinho da Eliana e por aí vai então a Nintendo que já tinha um stigma criado pela Sega da América que era brinquedo de criança a Sega marcou muito a Nintendo nessa guerra de consoles porque a partir daquele momento Sega era para os adolescentes para os adultos e a Nintendo era para as crianças e até hoje tem isso essa imagem da Nintendo e hoje a Nintendo é até meio que vista como a Disney dos games aquela coisa que não vai muito além não cruza certas linhas para tentar ficar numa zona que agrade todo mundo então isso aqui causou um impacto negativo você tinha o Playstation com aquele design que parecia um DVD você tinha um Xbox com aquele design que não cabe aqui dentro da minha tela que pesava 45kg de monstro parecia um tanque de guerra Halo os jogos adultos isso aí com certeza foi muito negativo fora o disquinho menos espaço então as desenvolvedoras já olhavam a gente vai precisar de dois discos para colocar um jogo aí dentro então assim ela acertou muito em se reaproximar de desenvolvedoras que ela perdeu no Playstation 1 Nintendo 64 acho que foi bem pior apesar de ter vendido mais como empresa a Nintendo errou muito mais no 64 só que o rolo compressor Playstation 2 não tem piedade ele bateu rápido bateu primeiro e sem piedade sem misericórdia isso aí eu botei ele tendencioso mesmo aqui porque muita gente fala que o Cube é poderoso e depois o Xbox etc mas não era em questões de hardware mesmo o Xbox era um monstro e você Ana mesmo com vendas baixas o nosso querido Cube ele fez feio na época dele olha eu eu acho que o não tem muito que a gente falar mesmo sobre poder porque o Xbox realmente era mais poderoso mas eu acho que o que também atrapalhou muito o Cubinho foi a questão da mídia a mídia é muito pequena e muito cara para poder produzir era uma coisa que também atrapalhava muito as desenvolvedoras porque enquanto para produzir um jogo para o Playstation para o Xbox era um dólar dois dólares né pela mídia o do Cube era 15 dólares se eu não me engano então já atrapalhou demais isso mas na questão de jogo eu acho que ele não deixou desejar ele eu vi eu vi não foi aonde eu acho eu penso que a Nintendo começou a querer trazer mais inovação porque já logo de cara veio o Luigi's Mansion que era um jogo solo do Luigi com uma pegada de survival horror com cômico que a intenção era ser cômico ser survival horror para o Luigi que estava passando horror mas para você que está assistindo cômico daí Mario Sunshine que era muito diferentão de Mario até então que teve até então Eternal Darkness vários jogos muito diferentes diferentes e eu vejo e eu vi isso novamente na Nintendo quando lançou o Wii U que também foi um videogame que né não é o não é o melhor de vendas na Nintendo e eu vejo os dois parece que andam lado a lado na questão assim do do pensamento dos jogos distribuídos né lançados eu eu penso isso show de bola e você Alê números representa qualidade então eu tenho até antes de eu dar minha resposta eu queria até perguntar uma coisa para o Marcel para os senhores também mas acho que o Marcel por ele entender muito você também né Rodrigo entender muito essa parte empresarial da coisa eu lembro na época eu trabalhava igual você falou que eu trabalhava muito nossa eu também achei que o Atada rolava tanto no trabalho quanto no estudo mil por cento e eu lembro exatamente que na época do GameCup se eu tiver errado pode me corrigir porque exatamente eu não estava envolvido no mundo do videogame por exatamente tomando ticotada eu lembro que há pouquíssimo tempo antes do lançamento do Cub lançou o G4 Cub da Apple e eu lembro que no meu mundo como eu estava muito envolvido nesse mundo de Apple eu trabalho no atualizado da Apple todo mundo falava poxa a Nintendo copiou na cara duro o Cub que era muito parecido realmente eles são parecidos se você pega a foto dos dois era parecido se isso é verdade ou não se isso rolou até no mundo do videogame ou não mas eu lembro certinho a gente já tinha o Cub na loja tinha pouquíssimo tempo que ele tinha lançado o Cub Apple o computador e logo depois veio o Cub da Nintendo então fica essa pergunta aí se quiser responder agora beleza o senhor Steve Jobs ele sempre teve uma relação muito interessante com cubos né ele até desenvolveu um computador se eu não estou errado de 12 mil dólares para universidades que era um cubo perfeito né e aí ele mandou os designers no final quando o cubo estava perfeito mexer em um milímetro das arestas um milímetro de uma das arestas para tornar o cubo imperfeito só porque e se você pegar uma fita métrica você vai descobrir que uma das arestas do cubo era imperfeita mas assim ele sempre teve uma coisa muito grande com o formato de cubo ele achava muito bonito ele achava muito impressionante pessoal e realmente é um aparelho lindíssimo é um daqueles objetos que eu gostaria de ter na minha sala nem que eu não use único e exclusivamente para sabe com o é com o monitor dele que era um monitor muito bom com as caixinhas de som dele porque ele era muito bonito é mas a o que nós temos os documentos da Nintendo sugerem na verdade mais a ideia de que o cube nasce o cube é forma servindo a função a ideia era refrigerar aquilo da maneira mais fácil possível então como eu refrigero isso havia um medo de calor porque eram novos componentes era uma qualidade gráfica superior era tudo como eu refrigero aquilo então já que eu vou ter que empurrar a ar para dentro do aparelho eu vou passar fazer esse ar passar por uma coluna e sair do outro lado então a primeira ideia da Nintendo era que exato perfeito entra por um lado sai pelo outro a primeira ideia da Nintendo era puxar frio da base o ar frio refrigera os sistemas e sai pelo topo num sistema de refrigeração parecido com computadores e utilizado por até onde eu sei uma única fabricante de videogames na época do 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 cub vizinho do cub tinha sido usado só uma vez que tinha sido pela NIC certo no no PCFX né então coleta ar por baixo refrigera a torre sai ar quente por cima que é o caminho normal ar quente sobe então você economiza energia no processo de mover essa coluna no entanto a Nintendo descobriu que o cube ficaria muito alto muito fino e provavelmente instável então ela achatou o desenho e fez com que o ar passasse no horizontal esses que os documentos deles nos falam e aí no final quando eles tinham um cubo não perfeito mas um cubo tanto o Miyamoto quanto um cara que trabalhou com ele no Super Mario falou assim ei precisamos colocar uma coisa para as crianças carregarem para a casa das pessoas carregam os videogames da sala para o quarto do quarto para a sala para a casa dos amiguinhos então vamos colocar uma alça no videogame né e aí você fala assim mas ok ok faz um certo sentido porque as crianças carregam faz um certo sentido mas a ideia do cubo não foi bebida da Apple e a Apple nem a Apple da coisa foi verdadeiramente desenvolvimento paralelo mas a respiração do G4 Apple é exatamente a função pelo que o pouco que eu sei é exatamente essa questão de ventilação também entra por baixo passa por dentro da coluna e refrigera em cima ele é ultra silencioso o G4 é lindo ele é ultra silencioso e para reforçar mais essa questão do cubo outra coisa na questão do design mesmo antes de eles definirem o nome de protótipo o nome do projeto que é o Dolphin que é o golfinho da placa Flipper inclusive há lendas que dizem que foi uma sugestão do próprio Hiroshi Amauchi um cara que nem costumava dar palpites nessa área que era o Star Cube ia ser um nome que ele inclusive insistiu bastante e a ideia do cubo também tinha muito a ver com os blocos do Super Mario os bloquinhos de interrogação porque dali saem coisas que você não espera então tem toda uma questão filosófica com a história da Nintendo e até ia ser com esse Star Cube eles iam lançar Star Hold que é seu serviço online tem toda uma história isso ainda antes de ser Dolphin ainda antes de ser Game Cube mas até coloquei no chat o Panasonic Q da Panasonic que é um DVD player que lê Game Cube ele é muito parecido também com esse modelo da Apple e a Nintendo sim ela já brincou de copiar o design da Apple no Nintendo 64 com a série Multissabores ali eles pegaram uma clara inspiração nos iMacs lembra dos iMacs coloridos? e depois de novo no Wii quando elas criam o Wii esmaltado branco coberto os meus protótipos tinham uma camada de acrílico por cima isso mesmo o minimalista assim sem dúvida então eles tem sim uma essa relação as empresas entre si mas acho que não copiou não acho que é só foi ter uma curiosidade que legal deu certo de parecer mas gente eu perguntei isso mas o Cube é lindo demais não estou nem xingando a estética é muito bonito você falou que o G4 é bonito e o QBF show de bola e aí Dr. Marcel diga pra nós essa relação eu nem respondi ah né então vai o Dr. Alexandre não falou então vai meu querido desculpa não eu queria só pontuar isso mesmo porque eu acho legal esse assunto do G4 que pelo menos no meu meio rolava muito sabe de design a galera de Apple e tal não mas é rapidinho a pergunta é do Xbox clássico por que o G4 não foi aquilo em números né então esse assunto acho que encaixa muito bem quando mesma coisa quando a gente faz uma live de PS2 pra mim principalmente o sucesso do Playstation 2 foi porque ele virou um console da sala de estar e não um console no quarto do filho né então bater isso de frente era muito complicado e o DVD tava no seu auge da tecnologia você compra um DVD player ou você junta mais um pouquinho ou dependendo da ocasião você junta o mesmo valor e compra um console que te dá esse mesmo atributo sabe então acho que esse foi um ponto muito forte eu já vi algum se eu tiver errado vocês podem me corrigir eu já vi muita coisa a respeito que é isso também né eu acho que ele foi um console que tava na sua sala e o mais importante né não tem jogo o que dá ênfase pro videogame são os jogos se você se tem muito atributo de jogos até o Nintendo pegasse corpo pra conseguir ter muito jogo igual o Playstation 2 aí já tava muito atrás não tinha como você bater com o portfólio de jogos né era complicado sei lá eu poderia ir show de bola agora sim desculpa aí Alexandre é senhor Marcelo agora é contigo relação qualidade números onde podemos chegar a uma conclusão do Cube tá vamos lá se a gente for olhar a única e exclusivamente do ponto de vista numérico ele falhou a Nintendo esperava vender 50 milhões de unidades ele vendeu 21 entre 21 e 23 milhões de unidades então ele falhou ele falhou e é a velha história you're fired sabe se fosse uma empresa americana se não fosse a Nintendo todo mundo envolvido do engenheiro ao cara que recomendou determinado capacitor tava na rua você não vendeu metade da minha esperança da minha expectativa você fracassou miseravelmente ia ser uma coisa tipo o Vader no começo do episódio 6 sabe o cara vira pra ele e fala assim você me pede o impossível senhor eu preciso de mais homens ele fala assim diga isso pro imperador quando eu chegar aqui aí ele fala assim o imperador você tá vindo? aí ele fala assim eu redobrarei meus esforços aí vai é aquilo não tem você errou muito você errou grotescamente a sua expectativa então eu acredito por que o Cube erra tanto a expectativa dele porque a Nintendo esperava na cabeça dela ela atendeu todo mundo tanto que ela imediatamente começa o próximo projeto dela ela entrega o Gamecube e começa imediatamente a fazer o GCN Gamecube Next que é o próximo videogame dela é o Vader o Mozart tá com o Vader gigante na mão o meu tá lá atrás eu acho sua falta de fé no cubo perturbadora né o eu I find you like a fate disturbing espetacular essa frase é então tem esse aí ele tá lá atrás o o o Cube ele ele a Nintendo tanto que a Nintendo faz o GCN o próximo videogame dela era pra ser o Gamecube Next porque ela tinha certeza que o Gamecube ia dar certo por que ela tinha certeza porque eu ouvi todo mundo eu fiz o que a produtora me pediu eu fiz o que o jogador me pediu eu fiz o que o mercado me pediu eu fiz o que todo mundo envolvido no processo de produção me pediu pra fazer não tem como eu falhar o cliente me falou eu quero um controle que sirva pra uma pessoa com duas mãos e não uma pessoa com três ela fez um controle certo um controle que que o Miyamoto falou assim acostume-se com o controle do Cube porque ele vai ser o molde que vocês vão usar pelo resto pelas décadas pra frente certo e realmente muita coisa do controle do Cube foi chupadaço pelo 360 muita coisa do controle do Cube foi chupadaço do controle do One veio parar no DualSense então o controle do Cube é espetacular você olha o DualSense e você olha o WaveBird tem muita coisa do WaveBird no DualSense né sim muita coisa eu queria ser o DualSense pra mostrar mas eu não entendo é eu não sei em qual gaveta ele tá agora é o mas o ponto é há muita inspiração saindo sempre de lá então a Nintendo ela ela chegou num ponto onde ela falou assim vai dar certo e não deu e não deu por quê porque eles chegaram um ano depois do Playstation 2 e porque ela tinha um preço de de licenciamento mais alto que o da Sony porque ela tinha porque muitas empresas estavam acostumadas a produzir pro Play 1 estavam no Play 2 e o Play 2 já tinha uma base instalada gigantesca porque o Play 2 oferecia DVD na época que o DVD tava crescendo no Japão porque o Play 2 custava menos do que um DVD mais um videogame certo por uma série de razões mas a hora que ela chegou ela e o Xbox chegaram ao mercado o Playstation 2 não tava só consolidado ele não tava vencendo logística você imagina você chega o videogame saiu em março de 2000 você chega no mercado entre setembro e novembro de 2001 mais de um ano e meio depois quando você chega no mercado o seu concorrente que saiu um ano e meio atrás ainda não está conseguindo suprir as lojas constantemente com aparelhos dele você tinha zero chance de vencer isso porque você tinha fila de espera de gente esperando o Play 2 um ano e meio depois do lançamento dele gente que não tava conseguindo colocar a mão gente pagando ágil no Play 2 aí chegaram dois novos videogames legal pô eu quero esses dois novos videogames o que que tem pra jogar no seu videogame Nintendo ah tem aqui três jogos e eu não rodo DVD mas eu custo menos do que o Play 2 ah tá mas você não roda DVD né não e você tem Metal Gear não você tem Final Fantasy não você tem sabe algum jogo da Capcom pesado de luta você tem algum jogo do arcade adaptado não 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 tinha era 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 muito difícil você combater aquele Bear Remote que era o Play 2 o Play 2 ele esmagou todo mundo ele matou o Dream né ele ele surrou o GameCube e o Xbox a Sega já tava mal das pernas ela já tava sangrando mas ele foi lá e rebentou o Dream bateu o Dream rebentou o Dream você tá entendendo uma vez eu não me lembro quem fez essa comparação é algum gringo de canal de videogame que fez essa comparação e ele fez assim ele colocou aquela cena do Drácula morto mais feliz sabe que tem a mulher deitada assim e aí ele colocou na cara do Mel Brooks assim o Play 1 e na cara do menino que entra com a estaca o Play 2 assim flutuando e a menina deitada no Dreamcast aí ele fala assim vai lá ela não é mais humana resolva isso e o cara põe a estaca assim e cada vez que ele bate a estaca no Dreamcast explode em sangue na sala assim e era aquilo ele tava dando as últimas machadadas no Dream não tinha era uma máquina eu falei isso no Crónicas do GameCub o GameCub só ganha um universo onde o Play 2 não existe porque mesmo que o Play 2 chegasse depois no preço que ele chegou com o dinheiro que a Sony tinha pra derramar pra trazer exclusivos pra ela e a relação que ela tinha formado na época do Play 1 você não conseguia porque videogames vendem por causa dos jogos neles certo? você não compra pra ficar olhando pro hardware você compra pra jogar o que tá no hardware o lugar que tinha os grandes clássicos da época e jogar os grandes clássicos do Play 1 e rodar DVD era espetacular é show de bola é meio complicado eu vou dar um pitaco bem rápido que é tudo isso que o Marcel falou e tem a questão ainda que vem da herança do Nintendo 64 ele pegou as empresas já estavam fora o público praticamente também estava bem fora já não estava esperando muita coisa eu acho que a Nintendo tinha que se provar muito e infelizmente no início também não se provou as empresas não estavam ali talvez o defeito também tenha sido ter sido ouvido todo mundo a gente sabe que se ouvir todo mundo também não quer dizer nada o Steve Jobs falava muito isso seus clientes não fazem a menor ideia do que eles querem e não ouça nenhum especialista jamais porque o especialista também não faz a menor ideia do que ele está dizendo certo então assim faça o que você acha que você tem que fazer e quebra a cara ou ganhe mas jamais pente ouvir o que as pessoas querem não dá pra você inovar ouvindo o que as pessoas querem e isso é verdadeiro o Ford já falava se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam eles vão me dizer um cavalo mais rápido não dá pra você inovar se você for inovar tanto que a hora que a Nintendo voltou pra trás e falou assim eu não vou ouvir ninguém eu vou fazer o que eu bem entender ela fez o Wii e foi espetacular né tudo bem que também depois ela fez o Wii U não tão espetacular assim mas sem o Wii U a gente não tinha o Switch melhor console da Nintendo e pra garantir que o lançamento ia ser pelo menos um se valesse a pena ela me deu um toque assim ela colocou o Zelda no lançamento do Wii sim para segurar apesar do Wii Sports ter sido um jogo super forte que acompanhava ela não quis arriscar só numa gimmick ela falou então vamos pôr um jogo aqui tradicional e tal ela até repetiu a dose com o Switch a história parece que se repete sim eu não tenho muita certeza se isso aqui vai funcionar tão bem quanto eu acho que vai então vamos garantir com o Zelda né e tipo assim o Zelda vende o Zelda empurra aí vem o último Zelda que ganha o Video Game Awards e o Wii U tem um VGA desculpa mundo vocês vão ter que superar esse você fala mal do Wii U mas o Zelda Breath é do Wii U tá não é do Switch não é então ele foi eu comprei o meu Wii U para jogar Zelda eu joguei o Zelda no Wii U também eles tiveram que remover recursos do Gamepad justamente para não comprometer o lançamento do Switch a Nintendo não podia perder dinheiro não podia arriscar então eles tiraram lá um monte de coisa que a gente sabia que ia ter justamente para quem não fala olha a versão do Wii U tem mais coisas que a do Switch e tal mas ainda assim eu fico feliz com um monte de relançamento que está tendo do Wii U pessoas jogando Donkey Kong Tropical Freeze pela primeira vez Mario Kart 8 o próprio Splatoon que teve aí uma nova chance eu acho que é legal mesmo que eu tenha me sentido um pouco traído de ter investido ajudado ali quando a empresa estava lá precisando e agora eles estão lançando a torta de direito a gente foi tipo o beta tester do jogo mas beleza mas eu fico feliz de ver agora que até Animal Crossing vendendo 30 milhões de cópias eu fico maior feliz com isso quanto mais gente jogando mais crescer a indústria melhor para todo mundo com certeza e o ponto foi esse mesmo para mim foi ainda o histórico de comportamento da Nintendo pelo Nintendo 64 a Sony conseguiu levar todo mundo para casa com ou sem dinheiro tinha muita gente que apoiava a Sony independente de estar pagando uma exclusividade e o videogame da Sony foi foda pra caramba e dava pra desbloquear era o console que você desbloqueava em muito lugar inclusive nos Estados Unidos o pessoal fala não só pirateia no Brasil mentira porque nos Estados Unidos é o país que mais pirateia no mundo então teve muitos fatores oi? não ninguém pirateia aqui não ninguém pirateia aqui quem está pirateando aqui deixa eu esconder o loader o abismo foi tão grande que a pirataria em países mais desenvolvidos não teve um impacto assim pra falar que foi isso não, não do Playstation ter sido o professor ele se tornou ele é o aparelho dos amigos né cara o seu amigo tinha o amigo do amigo tinha então todo mundo comprava e vamos ser sinceros né o Nintendo se ninguém conhecia videogame você ia chegar na loja ia ter isso daqui ia ter isso aqui porra né tipo o cubinho é lindo é maravilhoso mas olha esse bruto aqui velho isso aqui é muito bruto né nossa o design o design em forma de obelisco é bonito realmente é bonito é bonito bonito eu acho muito bonito eu acho o PS2 é pra mim o segundo console mais bonito que tem primeiro é o Atari de madeira depois vem esse aqui ah aquele lá nossa é bonito aí viu eu tenho concordantes aqui Marcelo pela primeira vez alguém concorda comigo Marcelo ela tá tentando ser educada com você que ela é muito educada não quer ver como eu não é o Ana esse console é bom ou não é então pronto ganha mas assim eu o Wii U é lindo o Wii U é lindo ele é espetacular ele é lindo o Wii U é lindo o Wii é sensacional quando eu tirei o Wii da caixa eu falei assim cara que console bonito que console bonito é bonito é bonito você tá entendendo eu acho o Playstation 3 o primeiro modelo lindíssimo não ele parece um travesseiro é mesmo aquele lindíssimo parece uma George Foreman grill né é ele parece um travesseiro você tá entendendo no Japão teve até um molho molho Sishax 20 gigas e molho Sishax 40 gigas é teve o molho não sei que empresa de molho que fez um que foi molho Sishax 20 gigas e molho Sishax 40 gigas por causa do do grillzão era parecido tinha um modelo do George Foreman que era bem que era bem parecido um com um tanto pra mim o mais bonito é o PSP não o PSP é lindo o PSP é lindíssimo eu acho mais bonito até hoje mídia console e tudo é um conjunto da aula do Lina o PSP to Go é lindíssimo eu tive um celular da Sony que era basicamente um PSP que utilizava pra cima o Xperia e o Xperia Play cara uma das coisas um dos grandes arrependimentos da minha vida é que eu passei ele pro meu irmão mais novo quando eu comprei o S3 eu passei ele pro meu aí eu falei assim tá aqui tem um monte de emulador não que a gente só pra homebrew só pra homebrew mas tem uns emuladores aqui pra você jogar homebrew e tal não sei o que e ele obrigado prometo que eu vou utilizar só homebrews e foi assim ele é um puta parede sensacional em termos de design agora o Play 3 é muito feio o Atari o Atari o Atari 2600 pra mim ele parece aquelas sabe aquelas casas que tem aquelas áreas de cimento assim e no canto do final tem uma grelha assim pra água do esgoto cair parece aquele o Atari 2600 quanto é mais feio dos Play 3 o primeiro ou o último o Mega Super Slim lá eu gosto do Super Slim principalmente porque esse o programa é você nunca você vai trocar o jogo do Super Slim dormindo e ele também não vai ter um CD pra sempre né esse pra mim que parece gril o Play 3 o Super Slim que parece um gril igualzinho eu tenho ele vermelho ele parece uma sanduicheira o problema do Super Slim é que se você fizer assim ele quebra né se você sentar em cima dele ele quebra não que você deve sentar em cima de um videogame mas pode acontecer ele pode estar na sua mala se sentou sem querer em cima e tal mas assim o o o o Super Slim eu acho super fantástico a primeira vez que eu vi ele numa loja que apenas eu apertei o botão dele pra abrir a aleta né e a aleta ela veio assim com toda vontade assim de Zeus assim quer que abre maluco pra mim ele era um videogame da Tectoy quando eu vi ele pela primeira vez eu falei que a Tectoy lançou o Master System novo ou não era era o Play 3 eu acho muito interessante mas ó o o Xbox 360 a primeira versão aquela que é arcade assim né o primeiro modelo que você trocava as faceplans ele é tem um ponto fora da curva da própria do próprio Xbox né ele teve um design completamente fora do que as pessoas imaginavam e apesar de todos os problemas que aquele modelo possui né de funcionamento 3RL eu acho ele muito bonito aquele modelo também acho tem um console que é novo e tá bonito pra caramba quando você pega na mão que é essa delícia esse console é muito bonito velho eu acho pela TV pela TV as coisas ele é feio mas ele é bonito pessoalmente parece uma caixa de sapato que você não abriu parece mas é uma caixa de sapato de 2.700 que eu não quero ele não tem tem design alguém falou assim não precisa não podemos vender isso mais barato cara manda fazer um plástico reto assim põe dentro e é reto não tem curvinha ele é 90 graus velho ele é 90 graus isso é um pesadelo do cara que se formou em design industrial é um pesadelo do cara o cara ele acorda no meio da noite lembrando que ele tem que pagar o empréstimo que ele pagou da faculdade e lembrando que a Microsoft fez um comprando que não tem design por 2.700 dólares o Xbox Series X é lindo ele é lindo ele tem design alguém pegou as peças e falou assim eu vou tornar isso sexy ele é sexy sem ser vulgar o Series S alguém falou assim eu preciso fazer isso o mais barato possível qual forma você já tem a ferramentaria própria ah vamos fazer um cubo vamos fazer um um dodecaedro parece uma caixa de camisa uma caixa de camisa é é é é um dote bacana é o que você falou é um dote bacana cara se alguém brilhasse isso e me entregasse no Natal ia ser o último presente que eu ia abrir você ia ficar tentando abrir o cara que assinou o design ele ajuda na SpaceX para desenvolver os projetos ele é o design oficial do mas é que assim arte é muito design, arte está muito subjetivo mas esse design sleek essa coisa poucas poucos detalhes o negócio eu acho legal eu acho me atrai bastante eu gosto mais do que esses designs muito curvilíneos e tal por exemplo do Playstation 5 que eu não acho ele um console horroroso né mas eu também não acho ele um ponto alto aí em design do Playstation o PS5 é o contrário né ele é vulgar sem ser sexy então ele é detestado acho que o maior problema do PS5 ao meu ver como design é o tamanho mesmo que é algo que é inconveniente para um objeto eu tenho uma teoria sobre ele eu acho eu acho bizarro até porque no Japão que é o mercado principal do Playstation não cabe nem o apartamento de um japonês médio é o aquecedor da cama o cara tem que mandar o filho para outro país para estudar fora e coloca o Playstation no lugar mas é é o aquecedor é o aquecedor do quarto você não entendeu o Playstation 5 eu tenho uma sensação com ele e essa sensação se tornou ainda mais forte quando eu abri a caixa olhei para ele fisicamente que alguém na Sony desenhou ele para ele ser esguio e lindo e bonito e tipo e parecia um prédio do futuro e aí alguém falou assim aham e como é que a gente faz o arrefecimento desse negócio aí aí o designer falou assim a gente põe umas vamos colocar uma entrada de ar uma exaustão assim gigante no coração dele aí eles redesenharam para ter aquela saída de ar gigantesca e tal ele ficou parecendo um prédio do Niemeyer parece Brasília é eu parecia um prédio do Niemeyer assim junto na caixa veio uma cinta para você pôr para não estender a coluna é não cara eu estou falando nisso tem ao vivo o momento que eu tento engueir da caixa e falho miseravelmente e o áudio é a régua é muito pesado alguém alguém apresentou aquele formato final assim o pessoal na Sony falou assim perfeito vamos fabricar alguém falou assim senhor e o disco vai aonde aí o cara um virou para o outro e falou assim que disco aí ele falou assim drive de disco senhor aí ele enfia enfia do lado senhor vai ficar parecendo que o videogame tem um tumor não não mas enfim enfia ali mesmo e o cara ficou parecendo que alguém fez um puxadinho no prédio do Niemeyer assim e enfiou um drive de disco ali e foi tão feito de última hora que o drive de disco vibra então o videogame ele é whisper quiet ele é super silencioso mas você ouve o disco o mais bizarro é que não pensaram nisso mas sobrou espaço para guardar parafuso dentro dele sim a base tem um espaço para guardar parafuso eu também achei incrível parece que ele eles esquentaram né a lateral assim para o plástico ficar mole e eles colocaram o disco sabe quando fica aquela bolha por causa do calor é muito feio pelo amor de Deus eu gosto do design mas eu entendo que ele é ele é vulgar sem ser sexy você tem que entender ele é vulgar sem ser sexy e ele vai quebrar a expectativa de todo mundo porque todo mundo tem os nichos para pôr os videogames você vê pelo mundo afora todo mundo que coleciona tem os nichos e não consegue pôr o Playstation eu vi uma foto do cara com o nicho lindão com o neon tudo quadradinho aí o PS5 no chão no chãozinho tá deitado assim ó né porque tipo microfone Marcelo e o PS5 tá no chão nenhum colecionador prevê o que ia vir um negócio daquele tamanho e o PS5 tá no chão e tem um subwoofer do lado que é metade do tamanho né tipo isso ai eu ri de mágica eu vi esse nicho bom vamos falar de Gamecube pra encerrar aqui nossa quarta pergunta que só foi pra detonar um pouco os outros consoles é bom chegou a hora de vocês indicarem cinco jogos pra galera conhecer no Gamecube tá cinco jogos você fala assim eu vou indicar esses cinco pra você conhecer o console da melhor maneira possível começando com o senhor doutor Mozart microfone acredito que o pessoal aí já deve ter separado algumas jogos de peso aí né então eu vou mostrar uns assim que eu gosto bastante que eu jogo muito e que eu recomendo né um deles não é um exclusivo do Gamecube mas eu joguei ele pelo Gamecube e cara foi uma das experiências mais surpreendentes que eu tive ele em Romney esse jogo é maravilhoso ele é um jogo indie então já a gente acha que jogo indie é coisa nova assim jogo indie já existe desde que existe videogame no mundo né e ele foi feito pela Bear Not que faz inclusive saiu recentemente ou ia sair foi cancelado tipo um reboot do Alien Hominid e se você conhece o Cuphead se você gosta de jogos estilo Running Gun com gráficos desenhados à mão isso aqui ó Alien Hominid ele é basicamente um marciano que cai na terra e tem que conseguir recuperar a sua nave pra voltar pro planeta dele e o FBI a KGB tá todo mundo atrás desse alienígena o jogo é ele tem essa cara assim toda caricata né parece um cartoon né mas ele é extremamente violento e tem um humor extremamente ácido tanto é que aqui ó o chefão da KGB ó é um robô com uma foice e um martelo é um robô é um robô comunista é um comunista então assim jogaço extremamente difícil mas muito bom tem pra Playstation também tem no Xbox se eu não me engano ele saiu até pra Navegador lá no começo dos anos 2000 mas dá pra você encontrar aí pro Minicube beleza aí outro que eu recomendo esse aqui eu já fiz vídeo lá no canal um vídeo bem legal viu inclusive Batalha Wars Batalha Wars é um joguinho de ação um tiro em terceira pessoa e estratégia em tempo real se você já ouviu falar da série Advance Wars que é maravilhosa que tem no Game Boy Advance que nasceu também no Famicom Wars mas enfim ele ia se chamar Advance Wars Under Fire mas aí a Nintendo viu que ele tava muito diferente do que seria o Advance Wars e resolveu lançar com uma nova série então ele tem os elementos gráficos né tudo cartunesco também só que ele é um jogo de tiro implacável ele começa fácil e depois ele varre o chão com a sua cara você controla soldados você controla unidades você controla veículos tante guerra avião barco é muito bom vale a pena jogar mesmo esse jogo aqui é bem legal aí vamos aí pro terceiro são cinco jogos você disse né então vamos aí pro terceiro eu mostrei ele aqui mas vou mostrar de novo esse já é exclusivo esse já é exclusivo esse aqui é hardcore os outros dois não são muito né também easy mas enfim F-Zero GX esse jogo aqui ele foi feito pela SEGA encomendado pela Nintendo né a amusement vision foi responsável pelo jogo esse jogo ele é tão impressionante mas tão impressionante ele roda em 16 por 9 wide screen 60 frames por segundo com 30 pilotos na tela não tem slowdown você corre sei lá mil quilômetros por hora e a Nintendo na época a Nintendo do Japão chegou a pedir pra SEGA pra amusement vision o código fonte do jogo pra eles saberem o que que eles fizeram pra esse jogo rodar no Gamecube porque nem a Nintendo sabia como esse jogo era capaz de rodar inclusive logo mais eu até tô planejando contar mais dessa história aí de como a SEGA abriu os olhos da Nintendo com o F-Zero GX né é o jogo é a experiência definitiva do F-Zero é muito difícil mas vale a pena assim você passa um nervosinho no começo mas mesmo perdendo nas corridas diverte pra caramba aí pra não deixar de falar de Mario né eu gosto muito de toda a série mas hoje eu vou mostrar um dos meus xodozinhos aí que é o Mario Power Tennis ele vem aí uma continuação do espetacular Mario Tennis do Nintendo 64 ele pegou tudo que era bom lá e aprimorou mais personagens mais quadras mais maluquices mais tudo então vale muito a pena até pra quem não curte o esporte pra quem não acompanha né que aí acaba sendo uma disputa pra tirar contras né muito legal mesmo então super recomendado o Mario Tennis e por último mas não menos importante um outro jogo aí que só no Gamecube mesmo hein aqui ó Wario Wear Ink isso aqui meu você pega o Mario Party Mario Party com com ácido Mario Party aqui o Wario comeu todos os cogumelos do Reino dos Cogumelos e fez esse jogo ele na verdade é uma compilação aí dos jogos do Game Boy Advance o Wario Air ele é um são vários minigames centenas de minigames de 5 segundos de duração minigames bizarros como por exemplo enfiar o dedo no nariz dentro de 5 segundos e enfrentar a Mother Brain é muito bizarro não dá pra definir não dá pra explicar então vale muito a pena o Wario Wear e essa versão do Gamecube ela incorporou multiplayer né então você tem modos aqui pra 4 players tem um modo por exemplo eu até joguei com os amigos que é assim tem um médico né e aí ele fala assim o próximo minigame você tem que jogar pulando numa perna só e aí os seus amigos vão assistir você jogar se você fizer o que ele falou ou seja pular numa perna só e jogar o minigame eles apertam o botão A pra bater palma então ele mede se você cumpriu ou não o que eles pediram então ela tampa um olho dando risada aí você vai pagando o mico e jogando então é espetacular são as minhas 5 indicações hoje aí de jogos não necessariamente os melhores mas os jogos que marcaram a plataforma é isso aí show de bola e você Aninha quais são os 5 jogos que você indica pra galera conhecer o Game Killed quem tiver a oportunidade de ter o Bongo eu recomendo Donkey Kong eu gostei muito eu tinha muita vontade de ter quando eu consegui foi foi muito bom porque é bem desafiador eu sou bem descoordenada então pra mim foi muito difícil jogar mas é é bem divertido principalmente pra jogar com a família joguei com a minha irmã com o meu marido e é bem legal a gente pensa em live e bem divertido mesmo então quem puder jogar tem que ter o Bongo né mas às vezes você acha por uns preços bacanas na internet então vale a pena outro jogo outro jogo que não é um exclusivo mas que eu joguei muito na minha infância eu joguei muito no Playstation 1 ele e a melhor pelo menos pra mim eu acho que a melhor versão dele é no Game Club é o Resident Evil 3 Nemesis esse aqui é um jogo que eu tinha muita ambição em ter ele eu paguei muito caro mas eu falei que eu merecia dar ele pra mim de presente porque eu joguei muito ele na minha infância eu tinha um memory card com ele zerado 87 vezes no Playstation 1 e eu era tipo ah tenho que ir pra escola daqui uma hora e meia ah eu vou zerar Resident Evil 3 e daí eu pegava saia correndo feito uma louca vazia tudo que tinha que fazer e em uma hora e dez eu zerava Resident Evil 3 então eu falei que eu ia me dar de presente ele do Game Club não é barato é muito caro ele é um dos mais caros da série do Resident Evil mas se você tiver a oportunidade de jogar seja lá como você jogar é a melhor versão de Resident Evil 3 é a do a do do Game Club bem um que é óbvio é Luigi's Mansion eu amo esse jogo como eu disse é um survival horror pro Luigi pra você é cômico porque tem bastante piadas até a forma como o Luigi se comporta num jogo é cômico é muito bom e eu acho o desfecho do jogo maravilhoso outro jogo é o Animal Crossing eu não sabia a curiosidade que o Mozart falou que o Animal Crossing só vai dar pra jogar né com as estação do ano tudo até 2030 eu não sabia e esse jogo aqui ele na verdade ele lançou primeiramente no Nintendo 64 tanto que eu até mostrei a fita pra vocês que é do do Butson no Mori ou também muito conhecido como Animal Flores e só lançou no Japão essa fita e depois eles foram lançar ele no Game Club é um jogo agora que lançou o Animal Crossing do Switch todo mundo conhece o Animal Crossing não tem o que falar e também é um jogo pra você perder muito tempo na sua vida e outro jogo que eu vou indicar eu ainda não tenho ele mas eu gosto muito e já joguei também no Game Club e joguei muito no Playstation 2 e joguei muito no PC é o Simpsons High Change Run eu adoro esse jogo ele é um pra mim dos jogos do Simpsons é o melhor ele lembra bastante ali um pouquinho GTA porque você aparentemente parece que é um mundo aberto mas depois você percebe que ele é muito fechado e você tem que começar a desendar um mistério que tá acontecendo lá e o Bart no meio do caminho ele é sequestrado depois você descobre que é para os alienígenas é um jogo muito divertido como eu disse lembra GTA porque você pode roubar carro mas na verdade você não rouba a pessoa que tá no carro te dá carona mas você pode destruir o carro da pessoa atropelar os outros é muito é um jogo muito bom e eu recomendo muito ele mas é um jogo também que é caro para o Game Club eu nem tenho ele ainda mas é um jogo muito bom show de bola ótimas dicas e o senhor senhor Alexandre quais as dicas que você vai dar além de Zelda Zelda então eu sou novo ainda no mundo do Cubinho igual eu falei depois que eu voltei a colecionar que eu voltei a ter meu Cub e o pouquinho que eu conheci antes do Cub foi no Nintendo Wii primeiro eu vou dar uma dica de hardware eu acho que vocês a galera que tá aí participando vai concordar comigo cara se vocês conseguirem tentem conseguir o Game Boy Player quem gosta de portátiles da Nintendo é Game Boy Game Boy Color e Game Boy Advance você pode rodar tudo aqui é muito legal e jogar na TV igual o Marcel fala com Game Boy interface cara é a coisa mais linda te dá muito gosto jogar jogo de Game Boy sabe é muito prazeroso jogar com o contorninho do Cub encaixa perfeitinho você joga muitos jogos é legal e se conseguir esses carinhas assim não vou falar o nome não você vai fazer a festa você faz a festa você joga tudo 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 vai ser muito legal e se tiver os cartuchos originais eu tenho alguns aqui também e jogo direto é muito legal na questão de jogos cara eu vou fazer meio o conceito da Ana vamos dizer que três jogos aqui tem muito a ver com a minha infância minha infância de videogame e até minha juventude eu só joguei em casa de amigo então minha influência de jogos veio de casa de amigos e de fliperama então acho que todo mundo os marmanjão aí a maioria passou por isso aqui em algum momento né ó por incrível que pareça eu joguei isso aqui igual eu jogo GTA como que eu jogo GTA é explodindo as coisas e atropelando os outros na rua no Need for Speed cara é muito gostoso pôr esse jogo pra escutar as músicas que na época pra mim foi muito importante né a parte de música aqui era igual o Tony Hawk sabe você pôr o Tony Hawk e ficar escutando as musiquinhas então isso pra mim também representou muito e ficar tonando os carros eu acho muito legal ficar tonando os carros eu nem ligo pra transmissão então Need for Speed Underground 2 culpa do Playstation 2 de ir na casa de amigos jogar e hoje eu indico é um jogo eu me divirto até hoje só de ficar mexendo nos carros e escutando as músicas eu acho que esse jogo aí é o melhor Need for Speed ainda até hoje e ainda um dos melhores jogos de carro que tem também até hoje é divertido é legal outro na casa na parte da juventude também cara eu sei que o jogo não é bom ele não tem conceito com a galera mas o personagem é um jogo até que eu tenho que continuar eu comecei live dele eu gosto bastante desse jogo eu gosto bastante desse spawner não, mas se você ver a maioria das pessoas não gosta não eu também gosto eu acho muito legal mas a culpa é do personagem sabe nossa, eu gosto muito do spawner muito, 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 muito é um jogo que eu quero dizer eu cheguei numa parte da Marcel que eu não passo de jeito nenhum no mundo lá que nossa eu apanho, apanho, apanho e não passo eu não sei o que eu tenho que fazer ser burrado da pecinha sabe mas eu tô entalado não apanhar mais vou, com certeza você já sabe porque você falou apanho, apanho, apanho e pô é só não apanhar mais eu peguei pra ser nossa do Mozart agora foi mal you got mail from Carlos Alberto ai, galera a próxima opção essa aqui é uma opção totalmente minha esse aqui eu acho que ninguém jogou é um jogo de patins de manobra sabe Tony Hawk de ir nas pistas de skate descer corrimão fazer essas coisas é a mesma coisa só que de patins esse jogo tem é um jogo bem interessante no GameCube no mundo em geral de games existe o Aggresspin Line e o Rolling o Aggresspin Line tem pro Game Boy Advance GameCube e pro Playstation 2 e também pro Xbox clássico aí tem o Rolling que só tem pro Xbox clássico e pro Playstation 2 e só o do GameCube foi cancelado eles acharam que não deviam fazer mais jogo de esporte que não ia vender enfim esse jogo é bem legal recomendo muito quem gosta de Tony Hawk vai gostar desse jogo zoação do começo ao sim fazer manobra aquelas coisinhas de sempre muito desses atletas existem até hoje bem legal então esse aqui é muito particular eu sei que quase ninguém vai querer jogar e Zelda 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 não tem jeito acho que não tem como cara eu sei que todo mundo já ouviu falar mas não tem como esses dois jogos pra mim representam o Cubinho a culpa a principal conquista de ter o Cubinho é por conta deles então eu gosto muito tá aí minhas dicas espero que vocês vão show de bola ótimas dicas e fora da linha também esse winline eu não conhecia não e o senhor seu Marcel suas dicas pro pessoal jogar o Cubinho eu quero eu acho que tem três coisas que a gente não falou aqui que a gente tem que tirar do caminho eu tinha certeza que o Messer Mozart ia tocar ele não tocou que a Ana ia tocar ele não tocou que o Xandão ia tocar ele não tocou eu falei assim gente Mario Kart Double Dash não tá entre os meus cinco mas Mario Kart Double Dash é obrigatório é obrigatório Mario Kart Double Dash então vamos colocar como uma menção honrosa se você vai jogar Gamecube você tem que jogar Mario Kart Double Dash em algum momento jogue isso se você vai jogar Gamecube você tem que jogar Mario Strikers em algum momento certo e você tem que jogar Super Mario Sunshine né e nós já deixamos muito claro ao longo da coisa que você tem que jogar os dois Metroids então esses aí são obrigatórios vamos tirar eles do caminho já antes da gente citar mais cinco aqui então eu quero começar citando um que eu achei que o pessoal ia citar mas ninguém citou Pac-Man vs certo você vai me odiar pra você jogar esse jogo se você um dia tentar jogar Pac-Man vs você vai chorar de ódio e você vai lembrar de mim cada noite da sua vida depois porque pra você jogar Pac-Man vs da maneira como ele foi ele é um jogo criado pelo Miyamoto embora o Pac-Man é um personagem da Nanco e ele é uma ideia que depois foi muito bem aproveitada no Wii U essa ideia voltou muito no Wii U Pac-Man vs funciona como quem está no controle do 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 Pac-Man certo tem o acesso a tela toda e os três fantasmas na verdade os fantasminhas tem acesso a telas separadas então assim você vai precisar de Game Boy pra jogar mas ele é espetacular ele é maravilhoso os fantasminhas dividem é sensacional os fantasminhas dividem tela e os fantasminhas veem um pedaço da tela pequena o Pac-Man tem acesso a uma quantidade enorme do labirinto e são três jogadores com uma visão travada caçando um jogador com uma visão aberta é espetacular Marcel isso parece muito aquele jogo do de esconde-esconde do Wii U né do que vem no sim porque é basicamente a mesma coisa certo só que no Wii U os gráficos são bem melhores do que no Pac-Manverse o Spirit Tracks também tinha um minigame no Spirit Tracks que era basicamente a mesma coisa você controlava as estátuas pra pegar perfeito mas aí cada um também no seu DS só via o que tava na sua frente eles tinham que se comunicar entre si ah foi pra esquerda entrou ali então assim é um você vai chorar lágrimas de dor e ódio porque você vai ter que comprar cabo você vai ter que comprar Game Boy etc mas vale a pena de verdade vale a pena né outro a ser citado Jungle Beat Donkey Kong Jungle Beat você jogue com os tambores não jogue com o controle jogue com os tambores depois de mais ou menos uma hora você jogando a primeira vez que você for jogar você não vai estar preparado pra ele e você vai achar que você tá em excelente forma física que você vai conseguir jogar ele como se ele fosse um adventure normal você tivesse sentado no sofá quando você terminar a sua primeira sequência de 40 minutos a uma hora de jogo e você falar assim isso é muito divertido peça pra alguém comprar o Caminex barra gelol e o door flex pra você porque a noite seus braços vão lembrar você disso pra quem nunca jogou você tem os tambores na sua frente e pra você mover o Donkey o DK você bate no tambor e ele vai andando quando você bate os dois juntos ele pula quando você dá um tapa no ar o Donkey Kong dá um golpe no ar você vai atravessar fases de plataforma tendo só isso pra controlar o DK e acredite é espetacular é sensacional e depois de uma hora de jogo seus braços vão querer sair daqui e bater na sua cara é muito muito bom outro que eu não vi o pessoal citar achei que o pessoal ia citar Wave Race Blue Storm certo? de corrida com algumas das físicas de água mais legais que a gente já tinha visto na vida até então espetacular muito 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 bonito muito bonito mesmo assim realmente verdadeiramente muito bonito um que eu digo que tá pau a pau com o que eu já citei aqui que foi o Skies of Arcadia tá pau a pau com o Skies of Arcadia mas eu digo que o humor dele é melhor então talvez ele seja o melhor RPG do Cube Paper Mario The Thousand Year Door Paper Mario The Thousand Year Door é espetacular eu não vou contar nenhuma parte do jogo em detalhes porque eu quero que as pessoas joguem mas tem um um capítulo em que você desvenda um assassinato você você soluciona um crime num trem estilo assassinato no Expresso do Oriente e é espetacular é engraçadíssimo você tá entendendo é é cada vez que você fala que esse jogo assim ele não tem como ficar melhor ele fica melhor e mais engraçado e melhor e melhor é um jogo que ficou muito comigo na mente porque ele é um jogo que ele fez na época minha ex-esposa ela sentava do meu lado e ela ficava brava se eu ligasse o Game Club pra jogar o Thousand Year Door sem ela por perto de mim porque ela queria acompanhar a história de tão boa que as piadas eram era assim espetacular era sensacional eu não vou citar o Skies of Arcadia porque eu já falei do Skies of Arcadia certo eu não vou citar o PN03 mas eu vou citar um jogo que todo mundo fala muito bem dele maravilhosamente bem dele incrivelmente bem dele e eu não gosto tanto dele mas eu acho que ele vale a jogabilidade hoje ele pode ser encontrado em outras plataformas muito mais barato mas chama Icaruga é um shooter certo onde ele tem uma mecânica que você troca a cor da sua nave de branco pra preto de preto pra branco certo então assim quando você tá branco você absorve tiros brancos e causa dano em inimigos pretos quando você tá preto você absorve tiros pretos e causa mais dano em inimigos brancos eu nunca terminei esse jogo eu nunca consigo jogar mais do que uma hora e meia até eu ter vontade de bater no controle com a minha cabeça até o controle abrir ou a minha cabeça abrir um dos dois CD certo mas ele é incrivelmente bonito ele é imensamente veloz certo e ele vale muito a pena chão de bola por categorias aí os melhores jogos do Marcel sensacional se eu soubesse que ia ter esse menções honrosas também tinha falado um monte ele ia ficar de pé olhando ele ia ficar de pé falando ele ia pegar essa roça eu falei eu não vou colocar os Marios na minha lista porque senão só vai ter Mário alguém vai citar os Marios você acha que cansa jogar sozinho eu joguei com um amigo cada um de um lado do bongô batucando então corria pra esquerda era eu corria pra direita ele que batucava aí pra pular os dois juntos e pra bater a gente ia dar um high five assim doideira total é muito legal ninja molde tapa na cara de vez em quando assim pá tapa na cara mas é divertido quase um fusão Rodrigo pode dar só um adendo desse Paper Mario que o Marcel falou das piadas tem uma parte que eu cheguei eu tô zerando ele tentando zerar ele em life tem uma parte bem legal dessas piadas mesmo que eu vou perguntar pra um personagem não sei o que que era mas o personagem fala ah o seu tal do Mário que fica sempre salvando uma tal da princesa que é sequestrada o cara vale de jeito comigo foi engraçado demais engraçado demais cara no 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 Super Mario Seven Star Sagas no Mário Mario RPG Seven Star Sagas no GBA cada piada que vinha era uma melhor que a outra assim sabe vem o Toadsworth pro Luigi aí ele fala assim ah você também vai com o Mário ajudar a salvar a princesa e tal aí ele fala assim ah ah aí ele fala assim você veio fazer o que aqui então bye bye sensacional tem altas piadinhas na série não é não é um spoiler mas uma coisa que é legal assim no Super Mario no Townsend Door Door você parte na aventura com o Mário aí você encontra o Luigi em alguns momentos e aí ele começa a contar pra você que ele também tá numa aventura e é exatamente a sua aventura só que com nomes diferentes tipo ah o Mário foi pro reino dos cogumelos e ele fala assim eu fui pro reino dos fungos e aí é muito doido e aí o Mário começa a dormir enquanto ele conta a história tipo eu falando aqui na live olha isso mesmo olha isso mesmo bem louco show de bola bom eu vou eu não vou falar desses três são os únicos três que eu tenho agora né que é o Resident Evil Zero Resident Evil o Remake e o Metroid esses jogos aqui que eu não me desfaço nem ferrando é mas eu trouxe aqui alguns joguinhos também que eu jogo mais RPG né mas eu tentei tirar um pouco só de RPG porque o pessoal umas últimas lives falou que eu falo de RPG quando eu dou dica então eu mudei um pouco aqui mas eu vou começar com um RPG estratégia que é Fire Emblem né o Path of Radiance 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 alguma coisa assim que é um dos melhores Fire Emblem pra mim eu acho ele sensacional é e é um dos que pode tirar a parte de animação né então isso já ajuda a ficar mais rápido o jogo é esse mesmo esse jogo é maravilhoso esse jogo meu tem uma história muito boa eu ainda acho que é uma das melhores histórias de Fire Emblem apesar do Treehouse agora ser muito bem elaborada também mas é um dos melhores Fire Emblem quem tem quem gosta de jogo de estratégia está aí em segundo eu coloquei o Mario só que pra mim o jogo mais divertido do console que eu joguei pelo menos né é Mario Strikers né que não vem na cabeça você falar assim porra do nada a gente tava na época né dos jogos de futebol os bombapete bombando né literalmente no nome etc aí do nada me veio o Mario Strikers cara e o jogo é extremamente divertido é um jogo que se você faz um se você faz um churrasco na sua casa e você tem um Gamecube é obrigatório você ligar esse jogo tá ele é um jogo que diverte é um jogo que todo mundo joga e vale muito a pena extremamente divertido terceiro jogo é um RPG né que ele um um dos melhores RPGs também que eu acho do console que é o Final Fantasy Crystal Chronicles ou Chronicles Chronicles né eu gosto muito dele no Cube eu acho que o controle do Cube caiu como uma luva oi Marcelo você já jogou com mais pessoas junto cada uma com o seu Game Boy eu joguei com duas pessoas só eu e mais uma não foi muita gente não joga em quatro pessoas cada uma com o seu respectivo Game Boy o Crystal Chronicles você vai ver que tipo cara é um jogo incrível mas assim poucas pessoas é complicado ele é muito tenso você vai jogar com pouca gente você fica desesperado porque o Crystal você fica longe dele vai perdendo energia só uma coisa você falou do Mario Strikers e foi agora acho que semana passada retrasada surgiu de novo na internet ressuscitaram uma propaganda do Mario Strikers você chegou a ver isso uma foto na verdade de revista que a Nintendo ela vetou na época na Europa que era assim são duas bolas de futebol num saco numa sacola assim pendurada numa rede aí tá assim you gonna need two of them você vai precisar de duas pra jogar então eles tiraram essa propaganda depois se eu jogar no Google aí Mario Strikers Ball Advertisement você vai ver essa imagem é muito engraçada mancada essa mas o Final Fantasy Crystal é um dos RPGs muito bom e é extremamente difícil ele é um jogo difícil que eu ralei ralei pra zerar ele e cara mas é muito bom história muito boa ele dá uma quebrada naquele Final Fantasy normal de E-Tour e etc ele é bem adventre mas ele é muito difícil ele é muito difícil o quarto é um pra mim oi eu acabei de ver a propaganda meu Deus é muito sugestivo cara mostra aí pra nós mostra pra nós abre a janela aí Marcelo peraí deixa eu tirar a propaganda de TV também era muito boa que era o Mario dando falta em todo mundo você já viu essa propaganda é live action o cara fantasiado de Mario dando o carrinho derrubando o juiz chutando o juiz derrubando o jogador aí o juiz dá cartão vermelho ele dá uma paulistinha no juiz derruba o juiz no chão é muito bom as propagandas que tinha antigamente da Nintendo são duas bolas num saquinho e ele ainda fala you're gonna need a pair tipo assim que é a maneira como os americanos dizem falam das gônadas a pair of balls cara é muito sugestivo é não é muito Nintendo ah meu Deus show de bola literalmente o quarto o quarto o quarto aí é o filme é o Mozart efeito Mozart Ana você é uma dama você não precisava tá ouvindo essa a Ana tava no grupo lá com a gente viu Marcel não é assim não eu tô ela tá acostumada já eu tô acostumada eu falo que eu sou quase um homem só não tenho acessório pra vocês terem ideia eu só tenho amigo homem eu não tenho amigo uma amiga eu não tenho então tipo eu tô acostumada antes de eu ir pra escola ó fui fazer é eletrônica fui fazer é sou analista de sistemas eu estudava numa sala com 40 homens e duas meninas e eu era uma das meninas então tipo tô acostumada os 40 homens 30 era japonês certeza não não eu assistia desenho animado antes de ir pra escola ela zerava Resident Evil 3 e tipo ela ela tem muito essa imagem aí pô tem muito mais do que muito marmanjo aí meu eu zerava eu tinha duas horas eu zerava duas vezes caramba eu fazia uma hora e quatro gostado nem lembro mais eu tô falando eu não lembrava a passada primeiro o portão com um cadeado como que passa aqui vai dar um tapa na cara de nós quatro vocês estão brincadeira eu cheguei na delegacia eu não é uma hora e quatro vixe nada ainda eu nem cheguei na primeira vez do Nemesis mas eu jogava bastante jogava muito esse jogo bom o quarto colocado aqui foi a época que eu tive uma esperança que a Nintendo ia estar trazendo coisas mais fortes mais mais pesadas entre aspas que não é tão pesado assim mas Eternal Darkness pra mim é o jogo que eu mais gosto do Gamecube falando nisso é cara que jogo sensacional traz um contexto histórico traz coisas de família intensas é muito bom eu não vou falar nada você tem que pegar esse jogo e jogar se vira e como mas Eternal Darkness é um jogo da Nintendo que você tem que jogar e falar pô a Nintendo tava indo bem sabe ela tava ela conseguiu ter uma ideia genial pena que parou aí dizem que eu acho que só foi registro de novo de marca né Marcel que eu sei que eles renovaram a marca Eternal Darkness mas não sei se vai sair alguma coisa ou não não eles só registraram a marca e o sistema de loucura de insanidade que é registro patente da Nintendo então eles renovaram as duas patentes mas nada rolou disso a a a a Silicon Knight que fez o jogo ela se destruiu lutando com a a a dona da foi com a Epic acredito com a Epic Games lutando por causa da questão de uso de de motor gráfico e tudo ela se rebentou em processos contra ela e ela se rebentou que ela ficou sei lá três gerações ela ficou Playstation 1 aí foi pro Playstation 2 do Playstation 2 foi pro Gamecube o projeto do Gamecube ele foi pro 360 que foi aquele projeto do jogo com os deuses vikings lá que eu não lembro o nome To Human To Human obrigado Master Mozart que o jogo é um cocô flutuante horrível mas eles também fizeram o Metal Gear Solid Twin Snakes perfeito perfeito eles se rebentaram em processos e aí acabou eles tentaram membros do do grupo tentaram uns anos atrás abrir um kickstarter pra abrir um kickstarter pra tipo fazer uma continuação espiritual do jogo mas nem não rolou não rolou e ele tinha esse sistema de medo que era o sangue do jogo que é uma coisa que lembrava bastante o Fear o Fear Effect que tinha no Playstation 1 também que ele vinha mais ou menos o sangue era uma barra de medo de pavor que a pessoa tava tendo lá era bem legal eu não sei que você ia falar do Fear o jogo de tiro em primeira pessoa que tem a alma a menininha que fica certo cara eu comecei a jogar aquilo perto do meu irmão e o meu irmão em determinado momento falou assim eu não tô assustado eu tô com raiva o que que essa menina tá ligando e desligando a luz cara que inconveniente é chata a alma é chata o mais legal do Eternal é que ele não é um jogo que assusta até porque ele também foi convertido do Nintendo 64 então até mesmo no lançamento ele já não tinha gráficos tão exuberantes mas é aquela brincadeira quem jogou numa TV de tubo você tá lá jogando de repente o jogo abaixa o volume da sua TV aparece escrito volume na sua TV e ele muta o jogo ou ele abre a tela do seu memory card e começa a apagar seus saves ou você abre uma porta e vem tipo um filminho e fala assim continua em Eternal Darkness 2 ou conecte o controle o controle desconectado Eternal Darkness Requiem uma mosca eu já falei disso dessa vez foi a vez que ele me pegou eu já sabia dos truquezinhos você vai jogando jogando aí vem uma bendita de uma mosquinha pousou na TV e eu achando que era uma mosca que tinha entrado aí não era era a mosca do jogo aí outra vez eu tava jogando e uma mosca pousou na tela e não era era uma mosca de verdade mesmo ela tava voando depois então assim esse jogo é muito engraçado por causa disso realidade aumentada no Gamecube eu só a Nintendo já previa isso vai brincando e o último aqui é o melhor jogo de corrida do console pra mim pelo menos é o jogo que todo mundo tá esperando aparecer novamente porque até hoje a Nintendo não sabe como fazer um jogo melhor dessa série que é o F-Zero GX que é maravilhoso o jogo é sensacional às vezes passa mal às vezes porque às vezes dá umas tonturas mas vale a pena você passar mal nesse jogo porque cara é o melhor F-Zero assim disparado e um eu não sei eu não sei fazer elogios nesse jogo é assim é muito louco tá você faz aqueles looping aí você volta você sente a sensação da sua nave descendo assim você subindo é sensacional é um jogo assim incrível e Nintendo pelo amor de Deus entendo bora Nintendo dá na mão lá do pessoal da Sega de novo fez o Transformers ali do Sega do Sonic Racing é sensacional também eu acho que eles conseguem tá eu acho muito bom então esses são os meus cinco jogos aí e galera com isso nós encerramos aqui o nosso bate-papo sensacional falamos sobre nossas experiências e histórias com o Nintendo Gamecube o forninho né da Nintendo pra quem chamava de forninho console delicioso eu vou deixar aqui agradecer primeiramente aqui a todos que participaram dessa live pessoal do chat muito obrigado pela presença e em segundo aos nossos convidados aqui mais uma vez muito obrigado isso aqui é complicadíssimo né a gente conseguir parar no meio da semana pra fazer uma live e tudo mais agradeço demais o esforço e um abraço ao Jardel forças aí meu querido tudo de bom pra você e vou deixar o pessoal se despedir falando com vocês aí começando aí pelo Mozart fala meu querido bom pessoal muito obrigado primeiro né mais uma vez muito obrigado e também quero deixar meu agradecimento especial e meu abraço pro Johnny meu amigo Johnny Bezerra melhor imitador do Hayden que eu conheço o cara arrebenta no Mio e nos joguinhos hard e ele que me recomendou aí pro Rodrigo e graças a ele eu tive essa chance de brincar e participar aí com vocês então é isso quem tiver mais interessado que se você gostou do Gamecube teve o primeiro contato agora nesse bate-papo e quer conhecer um pouquinho mais seja bem-vindo ao meu canal só Gamecube lá eu exploro da melhor forma que eu posso a biblioteca curiosidades sempre interagindo com vocês e eu faço isso com muito carinho e com essa paixão que eu tenho pelo Gamecube que é um console que fica sempre ali de escanteio frente a Super Nintendo a outros monstros que existem no mundo dos games então é isso vocês estão vendo aqui que eu também faço parte do videogame database o VGDB o Mini Castle também apoia lá o nosso projeto que é um banco espetacular um dos mais importantes trabalhos sobre videogame no país aí eu contribuo lá também então é uma forma até de eu falar um pouco também de outros consoles não só de Gamecube então sempre eu estou lá contribuindo seja com vídeos ou no site também que é o videogame database e é isso muito obrigado mais uma vez obrigado a todo mundo que participou aí no chat obrigado a todo mundo aqui do bate-papo foi muito legal eu estou super feliz aí com com essa oportunidade de hoje e espero ver aí novas novos rostos no seu Gamecube daqui pra frente valeu show de bola muito obrigado meu querido valeu estreando aí vai voltar em breve com toda certeza dona Ana senhora Ana moça do canal que bate todo mundo aqui que a gente não sabe jogar nada aqui ninguém joga nada só a Ana diga aí se apresente um pouco e muito obrigado aí pela presença estreando também vamos em breve o Wii U já está marcado a senhora já está convidadíssima sua presença já está totalmente confirmada eu estou ansiosa para o do Wii U porque é o meu videogame favorito o Wii U tem sabor de vitória para mim e eu vou contar no dia que eu for ter eu vou contar porque ele tem sabor de vitória para mim e eu gostei muito de participar gostei muito de conhecer o Mozart não conhecia vou dar uma vou dar uma olhada no trabalho dele que eu não conhecia mas gostei muito de conhecer o Alexandre eu já conhecia do é do 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 isso já vi já entrei em algumas lives dele eu não sou muito de conversar em live eu olho assim mas eu não sou muito de falar eu também vi vejo o BiniCast há anos mais de cinco anos mas também não era de falar comecei a conversar ano passado daí virei em patrocinadora e agora converso quase todo dia lá no no lá no no grupo. Mas eu queria agradecer muito, Rodrigo, pelo convite e quem quiser conhecer melhor nosso trabalho, nós somos Geração Bichudos, sou eu e meu marido Rafael, que trabalha no nosso canal. Nós temos o canal no YouTube Geração Bichudos, temos o Twitter, que nós estamos o dia inteiro conversando, interagindo com a galera. Temos lives na Twitch, que é segunda, quarta, sexta e domingo de manhã, que o Rafael joga todo domingo de manhã Diário de um Villain, que ele joga Animal Crossing, eu não jogo porque eu não acordo domingo de manhã. E também temos o nosso Instagram, onde eu posto bastante coisas de coleção, a Arroba Geração Bichudos. Eu posto bastante coisa de coleção, as coisas que eu estou indo atrás ou que eu estou adquirindo, eu sempre estou postando. Se a gente faz viagem também, eu posto nossas viagens, um pouco mais da minha vida pessoal também, dos trabalhos que eu estou fazendo com madeira, na minha mini-piscina de marcenaria, eu estou mostrando algumas coisas, então se vocês quiserem acompanhar a gente, todas as redes sociais, arroba Geração Bichudos. Show de bola, muito obrigado, Ana, mais uma vez. Conheço um canal lá do Geração Bichudos. Falando em madeira, eu não consigo pregar um prego, velho, sem ele entortar, eu não tenho capacidade para isso. Aí eu aprendi um truque, até dica para a família, bota uma madeira em cima do prego e bate na madeira que ele entra retinho, cara. Nunca mais tive problema. A madeira não pode ser muito mole, né? Porque senão o prego entra dentro da madeira que você está batendo, mas não entra na madeira que você quer. É, tem que ser um toquinho assim, bem grosso, aí você coloca e vai. Meu, eu perdi a... Eu sou péssimo para essas coisas, tipo, péssimo. Eu pago para não dar dor de cabeça, mas eu sou muito... Você não achou Karate Kid 2, por isso que você não sabe pregar. É verdade, né? É verdade. Se ele estiver cantando assim, You are the best for now. Pronto. Você já... O prego entra sozinho na madeira. Vai sozinho. Show de bola. Valeu, Aninha. É o senhor Alexandre, voltando aí. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Vamos marcar mais. Fale um pouquinho aí do seu canal, do seu trabalho. Vamos lá. Poxa, antes de tudo, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite novamente. Adorei. O Moses, eu acho que eu já tinha participado de alguma coisa contigo, mas realmente eu estou num momento assim, ou eu vejo o like dos amigos, ou eu faço o like. Aí eu acabo fazendo o like e não vejo o negócio dos amigos. A Ana, eu já estava inscrita no canal dela, eu não tinha visto. Nunca entrei lá, depois eu vou fuçar tudo lá, viu, Ana? Pode deixar. Então foi um prazer conhecer vocês dois. Vou tentar acompanhar na medida do possível. os meninos sabem. Pergunta para o Marcel e para o Rodrigo. Se eu tenho tempo livre, eu estou fazendo live. Se eu não estou patinando, eu estou fazendo live. Então isso acaba que me tira um pouquinho de conhecer novos canais, conhecer até novos jogos às vezes. Mas eu estou me policiando para isso não ficar aceito. Mas eu sempre estou fazendo live. Marcel, até o que a Ana falou de canal é muito engraçado. Eu também sou muito assim. Eu conheci o minicast, acompanhei durante muito, muito tempo, só na sombra, só estava vendo. Aí depois que eu comecei a participar timidamente, comecei a ver alguma live, na hora que eu vim, me tornei patrocinador. E foi eles que me incentivaram principalmente a fazer live hoje. Isso para ele e para o Marcelo, sério mesmo. Muito respeito. E meu canal, o que acontece, gente? Eu sou totalmente live, quase que 100%. Faço os vídeos à toa, às vezes, esporádicos, tento fazer alguma coisa. Meu conhecimento é totalmente, eu considero que é um conhecimento de jogador comum, sabe? Eu tento muito passar isso. De pegar um jogo pela primeira vez, zerar ele na live e compartilhar a sensação de conhecer o jogo ali, sabe? Eu gosto muito disso. É até o tipo de live que eu mais gosto de ver. Eu não sou muito fã de ver o cara que é fera no jogo. Eu gosto mais de ver o cara acontecendo. Nossa, que louco! Ou então desvendar todo mundo junto. Olha, vamos passar isso aqui que a gente tem que fazer. E todo mundo vai conversando, trocando ideia para tentar passar aquela parte do jogo. Eu sou muito assim. O estilo de jogo que eu mais gosto é RPG. Eu sou tipo igual o Rodrigo também. Acabo que eu falo muito de RPG. Às vezes, eu me policio para tentar jogar outras coisas. Até achei engraçado que minhas indicações não tiveram RPG praticamente, né? Mas eu tentei pegar muito do... Para não bater com igualdade com todo mundo. Eu pensei também que ia ter muito mário nas indicações e não teve. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos, aos participantes. Ingrid, também te amo, Ingrid. A Ingrid gritou que me ama lá no chat. Obrigado, Ingrid. Obrigado a todos que vieram. Obrigado, participantes. E, Rodrigo, pode contar sempre que eu puder ajudar, seja por trás ou nas frentes das câmeras, estamos aí. Valeu mesmo, gente. Obrigadão. Valeu, querido. Ô, Marcelo, você está percebendo que em breve alguém já vai estar falando assim, eu assisto minicast o Marcelo desde pequenininho. Porque já chegou no muito tempo. Ele já acabou. Eu assisto o Marcelo desde pequeno. Você entende? Cada vez que eu filmo, eu tenho menos cabelo no meio, assim. Você está entendendo? Ele parou de crescer no meio e ele começou a recuar. Então, daqui a um tempo, vai ter gente que eu vou ter encontrado em evento daqui a cinco anos. e a pessoa vai falar assim, você lembra desse menino? Quando eu te apresentei, ele tinha três anos. A pessoa, tipo, entrou na faculdade, assim, sabe? Aí eu vou falar assim, não. Aí o cara vai falar pra mim assim, cara, o Switch foi o videogame da minha infância. Na hora que eu ia falar, né? É. Você falou que fez cosplay do Capitão América, né? Logo mais, você vai fazer do Steve Rogers na outra linha do tempo. Sim, né? Do tipo assim, eu vou estar o velho já do Steve Rogers, cansado, assim, né? E eu falo que um objetivo de vida pra velhice, um objetivo de vida pra velhice é fazer ou o Bu, certo? Não o Bu do Bu, o Majin Bu, né? E depois, mais velho, o Mestre Kami. A gente é muito velho o Mestre Kami. São dois objetivos de vida. Na hora que a gente é muito velho o Mestre Kami. Mas, assim, tô começando a ver que o pessoal falando pra mim assim, cara, eu assisto o Mini faz... É desde 2012. E eu falo assim, rapaz, você deve ter feito algo terrível, né? Na sua vida. Eu assisto o Mini desde 2012, mas... Agradecemos muito sempre o pessoal estar junto com a gente ainda nesse caminho. é sensacional. É sempre maravilhoso ouvir o carinho que o pessoal tem pelo canal. A gente desenvolve o Mini... Pra quem não conhece o projeto, o Mini Castle, sou eu e o Dr. Junião, hoje. E nós desenvolvemos vídeos sobre mercados de videogame. Hoje, eu ainda vou gravar um papo sério hoje, que os meus patrocinadores assistem até, no máximo, no sábado. Então, assim... Nós falamos de mercado, nós falamos de história de videogame. Até semana que vem, se tudo é certo, os patrocinadores vão estar assistindo um Crônicas. Nós falamos sobre jogos que não foram lançados, nós falamos sobre... Nós fazemos uma vez por semana reviews, retros. No sábado retros, nós temos mais de 300 sábados retros. São mais, acho que 300, mais de 350 semanas ininterruptas. Todo sábado tem um review, certo? E isso é muito bacana, porque é o nosso hobby, é a nossa diversão, é uma maneira da gente se comunicar com o pessoal, é uma maneira da gente encontrar. E a gente foi agraciado ao longo do desenvolvimento do Mini com muitos amigos, sabe? Muitos amigos. A gente tinha inscritos que viraram grandes amigos, tinha inscritos que viraram patrocinadores, que viraram grandes amigos, e é sensacional ver que a gente está conseguindo manter isso funcionando e não obstante as loucuras da vida. Eu falo sem medo de errar que o Mini ajudou a manter minha sanidade em 2020. Se eu tivesse o Mini com todas as coisas acontecendo, provavelmente eu ia estar no pior. Então, assim, foi muito bacana, porque tinha o Mini, então tinha aquela coisa, tem que fazer o vídeo, tem que pesquisar, tem que preparar, né? Eu não sou como Mozart que eu preparo texto, mas eu faço anotaçõezinhas, assim, que só eu entendo. Isso aqui é o papo sério daqui a pouco, né? Então, aí a gente vai, eu faço perguntas pra mim mesmo, às vezes eu leio as perguntas e falo assim, o que eu escrevi aqui? Certo. Tipo, teve uma vez que eu escrevi como chegou a esse controle e eu li como chegou a esse miojo. Oi? Mas aí eu tento lembrar. É tipo o Ah, velho, é o misterio, né? É! É tipo o Biba. Ah, velho, é o misterio. Ah, velho, é o mistério. Chaves, você tá falando inglês. Bem isso aí. Mas, assim, agradecemos muito, muito muito a todo mundo que conhece o Mini. Convidamos todo mundo a conhecer sempre. O MiniCast, não convida ninguém a assinar o canal, mas a conhecer o canal e ver se curtem o trabalho que a gente faz e tal. E aí, se curtirem, assinarem o canal, se inscreverem no canal, é sempre bacana. E agradecer imensamente o convite, Peço Rodrigão. O senhor pode convidar que eu venho mesmo. Não tem essa, não. A gente não tem. Tem tempo ruim, né? E agradecer o convite e agradecer a paciência do Mozart, da Ana, do Xandão, comigo e com as piadas de tiozão, né? Já tô ficando velho. As piadas começam a ficar velho com a gente. Mas o... Ainda não tô no nível do Carlos Alberto, mas... Embora eu... O que será que ele quis dizer? Eu ouvi uma ótima hoje. Uma maravilhosa hoje piada nerd. O senhor me permite, senhor Rodrigo? A vontade. um alemão vem pra uma entrevista de emprego e ele tá sendo entrevistado por um selecionador, um líder de equipe francês. E o líder de equipe conta uma piada, o alemão se zuda. O líder de equipe conta uma segunda piada, o alemão se zuda. Aí ele fala assim, Vocês alemões são muito sérios, né? Vocês não têm muita diversão na vida. O alemão olha pra ele, sorriu um sorriso frio e diz, a última vez que nós tivemos verdadeira diversão, vocês precisaram de ajuda dos americanos e dos ingleses. Bem, né? Tão, mano. Eu conheço um cara aí que ia achar engraçada essa piada aí, ó. Mas é. Eu só não entendi. Eu falei se ela era mega nerd. É, era uma piada mega nerd. Bem, bem ali. Muito nerd. Muita gente tava olhando falando assim, rapaz, que... Me deu a tela azul, depois eu entendi. Eu tenho uma pergunta pra você aqui. Segunda Guerra Mundial? A pergunta pra você, Marcelo. Todo nerd precisa fazer piadas ruins? Todo. Isso vem com a carteirinha nerd. Isso vem com a carteirinha nerd. Eu adoro o robô do Fallout 3 que ele faz piada. E todas as piadas dele são piadas nerds. E tem uma das piadas dele que ele faz assim, um próton e um elétron entram num bar. E o próton e o... Desculpa, um próton e o nêutron entram num bar. E o elétron vira pro... O nêutron vira pro elétron e fala assim, quanto pela bebida? E o elétron fala pra ele assim, pra você é sem carga nenhuma. To you, no charge. É, então é. No charge. No charge. For you, no charge. E tipo assim, é muito nerd essa piada. Eu tô vendo Big Bang Fury agora, ao vivo. É, muito, muito. Eu curto mais piada de Chaves, tá? É. Tamo junto. É mais básico. Mais básico. No máximo, aí um South Park aí, mas... Nossa, eu amo South Park. South Park é sensacional. Você jogou a bunda que... Claro, é o Paper Mario que deu certo depois do Paper Mario, né? É. Eu quero desjogar isso. Quero muito jogar isso. Tem jogos bons porque Paper Mario, né, morreu no Gamecube, né? Então, se você quer um jogo bom que parece Paper Mario, é South Park. Ele só é um pouquinho pesado, assim, pra quem é muito sensível com palavrões. Espetacular. Com as portas, com as sondas alienígenas, né? Mas ele é legal. Os dois. Os dois são... Eu gosto mais dos primeiros. Mas a Fenda, que é a bunda-força, é pior que o primeiro. É, então eu gosto do primeiro. O primeirão, ele é... Porque foi mais inspirado, né? Mas é tá aí a dica. O que não gosta de RPG e gostou de Paper Mario, cara? E é legendado em português também. Então, não tem nem essa coisa. Ah, é inglês, não quer. Então, é muito bom. Só que é pesadão, hein? É pesado a feira, bicho. Show de bola, galera. Então, muito obrigado a todos. Lembrando que o link dos canais e os convidados estão todos na descrição. Marcel, já deixa na sua agenda dia 29 de abril. Já temos data para o próximo Hangout nosso, que será da série Cagação de Regra. Dessa vez, a gente vai falar sobre platinas, 1000 Gs e 100%. A Cagação de Regra sobre esses detalhes dos games. O último foi sobre emulação, foi legal pra caramba e a galera pediu para o Cagação de Regra virar uma série. Então, virou uma série e vamos para o próximo aí, dia 29 de abril, numa quinta-feira. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Aí, o pessoal que participou do chat, mais uma vez, vocês deram um show. Valeu demais. Valeu a todos os convidados. muito obrigado. E é isso aí, Game Team Brasil, jogos... Agora a gente é um canal de live, né? Exclusivamente de live. Os vídeos vocês vão ver muito em breve na Fator Geek. Cara, o novo brand do canal está maravilhoso. Vocês vão gostar demais. A gente vai falar de tudo lá, quadrinho, anime, jogos, séries, etc. E aqui na Game Team você vai jogar junto com a gente, ter experiências, dividir experiências com a gente. sejam todos bem-vindos. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Boa noite. E até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.